E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje chegou o dia de pipineira para o canal, o famoso jogo de macho agora. Vamos lá? Black Thorne. É o trauma de muita gente por ser um jogo bem complicado. Eu acho massa isso aqui, ó. Você aperta o start, ó. Massa, o barulho de tiro, assim, da hora, mano. Aí você pode praticar New Game Optus. Beleza, vamos partir para o New Game já, que durante o jogo eu vou ensinando as mecânicas. Vamos lá. O jogo é bem longo, é mais de uma hora para zerar. Facinho, facinho. Vou deixar aqui a cutscene para a gente entender o que está acontecendo na história aqui. Eu vou ver aqui, olha lá. Sarlacc, é como se fosse o castelo de Sarlacc e no meio do coração de Thun. Tipo, é um local lá. Esse aqui é o castelo do último chefe, no caso. E vamos ver o que a história está falando para a gente aqui. Seriamente, a história eu não entendi muito bem, não, mas eu vou ler em tempo real aqui para passar aqui. Olha lá, o chefão está lá, está com os bichão ali, ó. Aí o que acontece? Aí chegam os capangas para pegar ele, ó. Olha lá. E qual é o seu pedido, senhor? O pessoal falou para ele. Aí, olha lá. O rei Vlarus, que fez sua última investida no Stone Fist, que ordena um ataque total e não deixa nenhum sobrevivente. e me traga a Light Stone. Olha lá, vá agora. Está vendo? Aí ele está mandando, ele está mandando, é... Ele está mandando para os inimigos irem lá para o... Ir lá para o outro castelo e pegar a Light Stone. Se ele pegar a Light Stone, ele fica muito poderoso esse monstrão aqui, que é o chefão, no caso. Aí o meu objetivo, você vai ver agora o objetivo, tu viu? Olha lá, Stone Fist. No sul da Borderlands, que é o castelo do protagonista, no caso. Olha lá, aí o pessoal está invadindo para atacar lá, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Aí você é o rei, olha lá. Adeus, meu filho. Aí, aquele ali é o protagonista com a roupa verde. Olha lá, adeus, meu filho. Aí o feiticeiro vai e ele me teletransporta, porque esse reino já está ruim, né, já. Pronto, aí agora tem um objetivo aqui, quer ver? Vai contar uma historinha agora. Se eu leio rapidão, que é bem rápido. Tá em inglês? Olha lá, ó. Eu me lembro daquele dia bem, né? As últimas palavras do meu pai ficaram ecoando na minha mente. Cale, meu filho. E você deve pegar a Light Stone e se esconder entre os terráqueos. Guarde isso com sua vida, porque se isso cair nas mãos malignas do Sarlacc, tudo estará perdido. Com o tempo, você ficará mais forte e você voltará para a Toon para continuar o seu destino. Isso foi há 20 anos atrás. E agora o que acontece? Aí, no caso, o feiticeiro lá até transportou a gente como se fosse assim para um outro local, onde tem uns terráqueos, tá vendo o carro passando? Esse cara aqui é a gente, ó. Olha lá, ó. Aí, gente, aí vai até transportar. Agora o jogo começa agora. Eu só não entendi muito bem porque ele começa no meio da rua e... E depois ele para, tipo... Depois ele... Olha onde ele está agora, quer ver? Ele está, tipo, numa caverna. Não tem disso aqui. Ó, os controles do Black Thorne, tá vendo? Ele é bem sistemático. Se você apertar as setas, ele anda. Se você segurar o Y para frente, ele corre. Ele sai correndo, tá vendo? Ele pode fazer assim, ó. Tipo, quer ver? Pera aí. Ele pode dar uma virada assim, ó. A jogabilidade é um pouco dura, por isso que é complicado. Se você apertar o B parado, ele faz assim. Se você apertar o B correndo, ele dá um pulão. Aí, até choca na parede. Para cima, ele sobe nas plataformas. Abaixado. Você pode abaixar. Se você apertar para o lado, ele dá uma rolada. E com bolinha... Com bolinha, no caso, com A, quer dizer, você puxa a arma. Com B, você atira para frente. Com Y, você atira para trás. Beleza? Aí, se você apertar o A de novo, ele guarda a arma dele. Apertou o Select, você pode ver os itens que você pega. Com L e R, você troca os itens. E com o X, você usa os itens. Beleza? Os controles são assim. Vamos lá. Vamos seguir agora, que o jogo é bem longo. Aí, aqui tem uns prisioneiros aqui. Tipo, você nem precisa conversar com eles, olha lá. E poderia ser... E você é um dos escolhidos? Vamos embora. Essa parte é cheia de prisioneiros mesmo. Eu já vou ensinar uma mãe agora. Olha lá. O que acontece aqui? Você vai pegar a bomba. Isso aqui é uma bomba. Aqui, apertou o Select, você pode ver o que você tem. Com L e R, você troca também. Para usar a bomba, você pode apertar o X e vai atacar. Se você atacar abaixado, a bomba vai devagarinho. Ela vai bem devagar, assim. Olha o esquema agora. Vai ter um Orc aqui. O que você faz? Você posiciona ela daqui. Vai rolar e atira. Rolou, apertou o B. Viu? O que acontece? O combate do jogo é um combate de cover e atira. Cover e atira o tempo todo. Aí, se você fizer essa manha, você evita o cover. Você consegue já pegar o bicho sempre desprevenido. Porque se você sair e voltar da tela, o inimigo reseta o comportamento dele. É que vira e mexe, vira e mexe. Aqui, eu posso usar esse exploit no jogo. É bem legal. Aqui, essa primeira fase é curtíssima. Aqui, aí você joga a bomba aqui. Aí, o que acontece? Eu vou conversar com esse cara. Até que enfim estou livre. E pego essa poção, irmão. Muito obrigado, amigo. Ele me deu uma poção. O pote desse jogo recupera todo o meu life. Por exemplo, e suponho que eu esteja com um... Aquele negocinho ali, você me esqueci de explicar. Aquelas setinhas são o meu life. Se eu tiver com um daquilo ali, aí eu uso um, só recupera tudo. Pronto, agora aqui é o Orc. Aqui, veja se ele passa para cá. Eu vou pegar ele uma só. Só cair e atirar bem rápido. Toma, viu? Esse Orc aqui é mais fraco que é um tiro só, você mata ele. Pronto. Aqui, vou tacar a bomba abaixada para vocês verem. Apertou a baixada, como é que a bomba vai? Viu? Está no mesmo, né, Real? Acho que tem um bicho bem aqui. Ah, peraí, olha o esquema. O bicho está ali, o que eu faço? Posiciono aqui, rola e atira. Viu? Está certinho. Pula. Pronto, passei de fase já. Só vim correndo, beleza. Primeira fase concluída, só subindo o elevador aqui, olha. Quer ver, olha. Quer ver, olha. Como é que eu sei que passou de fase, olha. A tela ficou preta. Agora, apareceu o passo ou o outro, que significa que você passou de fase, entendeu? Você foi para a segunda parte, olha. Tem que começar a lembrar as paradas aqui, peraí. Olha o esquema que você vai fazer, olha só. Peraí, deixa eu posicionar aqui. Olha como é que é a moleza, olha. Atirou, voltou. Voltou, atirou. Viu? Ou seja, você evita todo o confronto isso aqui. Facilita bastante isso aqui. Uhum, aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Esse jogo aqui tem que jogar com muito cuidado, porque se você ficar correndo, às vezes, muito rápido, você pode cair no buraco e morrer. Tem que repetir a fase inteira. Essa é a dificuldade do jogo, esqueci de falar. O jogo não tem vida, mas aquele negócio, se você morrer, você tem que ter que voltar no começo da fase sempre. Olha o macete, olha. Não é macete não, é um esquema. Você troca de lado com o cara e atira. Porque tem inimigos mais fortes, você tem que dar vários tiros. O que acontece? Você atira uma vez, rola para trás dele, atira de novo, rola e assim por diante. Repetindo sempre o meu processo. Eu vou para cá primeiro, porque depois eu vou dar a volta por cima ali. O negócio é vir por aqui. Chega aqui que tem um bichão. Mesma coisa. Volta. Pode até fazer assim, olha. Está vendo? Assim por enquanto dá, porque esse inimigo ataca a bomba. Mais para frente eu tenho que mudar a estratégia. Vamos lá, vamos subindo. Ali, olha. Esse bichão azul só morre com a bomba. O que você vai fazer? Você vai subir bem rápido. Sobe bem rápido e já aperta a X bem rápido. Entendeu? Está vendo? Quase que o chicote pegou. Ele largou um item. Esse item aqui é um item que serve para me ativar uma ponte holográfica verde. Direto vai ter isso no jogo. Esse jogo tem um negócio de você sair correndo e pular em velocidade. A minha dica é a seguinte, olha. Quer ver? Você faz o seguinte, olha. Chega na ponta. Dá um teco para trás. Aí segura para frente Y e aperta B bem rápido. Está vendo? Tipo assim, porque a distância que ele pula é sempre a mesma. Como é que eu posso explicar? E se você for correndo do fim da tela e tentar pular, às vezes você pode errar o botão de pulo e ele cai com tudo. Entendeu? Se você fizer isso aí, é infalível. Você vai dar um teco para trás, dá um para frente e pula bem rápido. Aí pronto. É garantido que ele vai chegar do outro lado. Entendeu? Aqui é só passar correndo bem rápido. Essa parte aqui. É a única parte assim que você pode passar tranquilão correndo assim na elva. Ó. Ficar esperto aqui. Tem que ficar esperto aqui porque às vezes eu não consigo decorar assim. Onde estão os inimigos assim. É bem difícil você decorar tudo, cara. Tipo assim, eu tentei decorar o máximo que eu posso para gravar aqui agora. Beleza? Aqui, sobe aqui. Vai dar no mesmo. Mas vai ter um bicho morto aqui, ó. Ah, não. Essa parte da bomba. Joga aqui. É aqui agora, ó. Você pode ir conversando com os carinhas. Aí eles só ficam falando algumas coisas. Olha lá. Olha lá. Exatamente. Olha lá. O campo de laser que mantém a gente na armadilha aqui dentro. Estamos sem salvação. O que ele está falando é que tem tipo uma porta que vem aqui em cima. Uma porta de laser que está travando eles aqui. Aqui. Deixa eu começar com esse cara aqui. Olha lá. Olha lá. O que ele falou? Ele falou que ele botou algum tipo de consumo veneno dentro da comida dos orcs. Olha lá. Eles morreram, basicamente. Esse aqui morreu, no caso, ó. Para estourar, a porta só estoura com a bomba. Vou colocar esse bichinho aqui. Ele ficou no meio do caminho. Beleza. Tem como se fosse esse aqui, ó. Por que eu fiz isso? O que acontece? Ele ficou no meio do caminho. Se por um acaso eu ataco uma bomba e bate nele, pode bater em mim e me arrancar muito dano, ó. Se você matar os carinhas, você não perde ponto. Ah, eu vacilei. Não esqueci desse bicho. Pera aí. Aqui eu esqueci. Eu vacilei mesmo. Eu fui seco, ó. O mesmo esquema. Parou aqui. Toma. Volta. Vai embora. Tchau, viu? Eu que vacilei mesmo, mas não faz mal, não. E qualquer coisa, se eu perder muito o life, eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um life e tem uma bomba. Só apertar a LR, ele vai trocando. Mesma coisa daqui, ó. Eu já vi que tem um bichão ali, ó. Posiciono daqui. Opa, não. Aqui eu vacilei. Viu, ó. Vacilei. Pera aí. Tem que voltar, tem que voltar. Eu fui muito pra frente, porque eu tô confundindo com a arma que eu pego lá na frente. Porque nesse jogo você pega o upgrade de arma mais pra frente, sabe? Quer ver, ó. Aqui, ó. A bomba tá aqui, ó. Aí você tem que jogar a bomba aqui, ó. Ó. Só estoura com bomba isso aqui. Só com a bomba tem essa bomba e tem uma outra vermelha. Só com a bomba. Se você ficar atirando, não estoura. Não adianta. Tem que ser com bomba ali. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Você tá fazendo aqui, ó. Posiciona daqui, abaixa e atira. Viu? Pegou numa só. Pronto. Passei a segunda fase. Pera aí. Passou a segunda fase. É, passou exatamente. Aqui eu já tenho que... Pera aí. Deixa eu ver essa parte aqui. Pera aí. É, porque esse jogo tem... Às vezes tem umas partes que já vem os caras já... Já sobe o elevador com os caras chapando tiro. Se você pisar nesse botão, apreça a metralhadora. Eu vou pisar só pra demonstrar, mas eu quero evitar, ó. Tá vendo? Se você ficar abaixado, aí você vai atirando. Ó. Abaixa. Tá vendo? Tá vendo? Aí, 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 aí que... E com algum cheiro ele morre, no caso. Ele vai ser estoura, no caso. Mas é bem lento essa 12. Essa 12 é muito ruim, cara. A primeira 12 do jogo é péssima. Tá vendo? Como é que demora? Porque o quanto mais você vai avançando, você vai ganhando upgrade na sua arma, e você vai atirando bem mais rápido e muito mais forte. Fica bem melhor. Aqui tem como descer aqui. Acho que tem um pote. Bem aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que é um pote. Vamos ver. Tá vendo? Exatamente. Jogo tem muito disso. Tem muita área secreta. Tem área, assim, que parece que é buraco, sabe? Aqui é o final da fase. Eu vou ter que dar um voltão primeiro, que eu vou ter que pegar um levitador. Vocês vão ver quando chegar lá. Vamos ver. Ó. Tá vendo? Eu falei. Aparece o cara. Você faz assim. Sempre vai e volta. Posiciona. Atira. Volta. Virou. Atira. Ah, tem essa. Espera um pouco. Vira. Vai. Sacou o que aconteceu? Se você for rápido demais, às vezes, o inimigo, ele... Ele... Ele tá ainda naquele frame, quando ele tava esquivando. É só você voltar um pouquinho até ela e esperar só mais um pouquinho e voltar. E vira e mexe. Não é garantido, mas a maioria das vezes funciona, entendeu? Aqui, ó. Esse carinha... O que é que ele fala? Eu estou procurando pelo elevador, que é o que eu tô procurando. Aqui é o seguinte, ó. Você usa a parada na ponte. Aqui no meio tem uma porta. Apertou pra cima. Tá vendo? Tem uma porta escondida aqui. Aqui eu peguei mais uma bomba. Apertou isso aqui, ó. Eu libero o elevador lá atrás. Vou ter que voltar. Vou pensar com esse cara aqui, o que ele fala pra mim. Olha lá. Até que enfim, estou livre. Pega essa poção. Mesma coisa. Ele me deu uma poção, esse cara aqui. Vamos lá. Aqui eu vou pegar esse aqui de volta, porque eu vou usar lá na frente, se não me engano. Agora, gente, o que vai acontecer aqui, ó. Ó. Aqui é o caminho. Aqui é a parte final. Primeira coisa. Troca pra bomba, que vai ter um gigante bem aqui, ó. Já vai entrar, ataca na bomba, ó. Andou, andou. Mais um. Toma. Bem rápido. Eu vou matar ele porque... O que acontece? Eu vou pra esquerda agora. E que eu vou voltar aqui. Que eu vou voltar aqui. E que eu vou pegar o... A bomba remoto é controlada. Ah, peraí. Aqui eu tive que fazer isso aqui, ó. Porque eu preciso pegar aquele cara. Ficou? É porque o cara estava na frente ali. Aí ele quebrou a minha estratégia. Mas eu tive que matar ele. E eu tive que sacrificar ele pela causa, infelizmente. Opa, aqui eu caí. Tá vendo o que eu falei? Eu acabei errando o pulo. Se fosse um buraco, eu tinha morrido. Acabou. Ó, pula por cima. Porque aqui é aquela arma montada de novo. Vamos lá. Deixa eu ver o que vai ter aqui. Opa, vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho que matar esse cara. Ó, ó. Eu vou explicar como é que é o combate, ó. É assim, ó. Ó. Tá vendo? Só explicando a coisa. É aleatório o número de tiros que ele dá, entendeu? É aleatório. Aí, tipo assim, você tem que esperar ele acabar de atirar com ele. Ele carrega, você atira bem rápido. Eu vou estar fazendo um esquema aqui, olha só. Quer ver, ó. Ah, deu, não. Porque ele foi pro canto, você não ia fazer um esquema, ó. Ó. Tá vendo? É assim. Esse bicho aqui, ele é bem lento. É mais fácil. Mas o negócio que tá lá na frente é ver uns caras que carregam muito rápido, ah. Tipo, é questão de milissegundos, assim. Aí, fica bem difícil você manter essa estratégia do jogo. Por isso que eu tô aplicando esses plotzinhos. Deixa eu ver a sua história dessa bomba aqui, ó. Essa bomba tira um life absurdo. São três tiros, ó. Pronto. Ignora passar por aqui. A gente vai passar por aqui, ó. Você pode ignorar o gigante. É esse aqui que nós vamos pegar, ó. Troca pra bomba já. Mesma coisa. Vai subir. Droga. Droga. Sai daqui. Beleza. Isso aí. Pronto. Pô, esse orc veio pra cá, mano. Pera aí. Pô, ele veio pra cá, ele vai quebrar meu esquema aqui. Vou te namarar com ele. Já era. Deixa eu ver se eu faço esquema aqui. Pera aí. Ele é bem mais forte. Olha só, tá vendo como é que ele é mais rápido? Vou fazer esquema, ó. Corre pra cá. Ah, droga, me pegou. Beleza. Agora, olha lá, morreu, viu? Peguei a bomba remota. Você já pode passar correndo, ó. Só ir correndo bem rápido. Tá vendo? Você pode ignorar o grandão. Você não precisa dele mais. Vai fazer aqui, ó. Pode descer aqui certinho e agarra, ó. Tá vendo? Desceu certinho e agarrou. Pena paciência. Olha o meu life como é que já tá baixo, ó. Vai descendo aqui. Se você cair com tudo, ele... É assim, esse jogo, na verdade, cair de altura, assim... Tipo assim, se você for muito alto. Se for muito alto, você morre. Mas, assim, razoável, ele não morre. Ele perde só um ou dois de HP. E vira e mexe. Eu vou usar os exploits, assim, durante gameplay. Eu vou cair de altura pra meio que cortar os caminhos. Vocês vão ver. Aqui eu peguei a bomba remota pra cá, ó. Apertou o X. Você controla com direcional, ó. Tá vendo? Tô controlando. Controlando. Você pode bater nas coisas. Não tem problema, não. Chegou aqui perto, você aperta ou o Y ou o B que ela explode. Apertou o B, ó. Viu? Você precisa usar essa bomba aqui. Se você gastar essa bomba em outro local, você vai ter que repetir a fase. Porque não tem mais, entendeu? O splot agora vai comer solto, ó. Presta atenção, ó. Deixa eu matar esse cara aqui já, ó. Porque eu vou ter que usar o splot agora. Ó, posicionando aqui, vai começar. Tem dois, ó. Ó, volta. Vai. É muito mais seguro fazer isso aqui. Porque se enfrentar dois, ao mesmo tempo, é bem difícil. Beleza, já morreu um. Esperou um tempo. Foi. Viu? Nem sempre funciona. Foi o que eu falei, ó. Aí eu vou pegar esse cara na moral, quer saber? Toma. É porque, aquele negócio... E você tem que dar sorte do cara ele andar pra frente também, sabe? De quando ele anda pra frente, que é bem melhor. Por isso que eu peguei a ponte, tá vendo? A gente vai usar aqui, aquela pontezinha. Daqui mesmo, só apertar o X. Com a bomba. Não encosta em você, tá vendo? Ah, vai ter um bicho bem aqui. Esqueci dele, pera aí. Eu só pego ele no esquema, ó. Volou. Toma. Calma. Foi. É, tá demorando, pera aí. Hum, é ladrão, pera aí. Ah, agora eu peguei, viu? O que eu falei, ó. Posiciona daqui, corre e pula, viu? Garantido, porque o impulso é o mesmo. Tipo assim. Aqui eu peguei o levitador. Só você cair... Ó, vou conversar com esse cara primeiro lá. É. E livre dos meus serviços, né? É, que nesse local aqui, basicamente, que eu te coloco. Obrigado, amigo. Olha lá. Esses itens vão ajudar você na sua jornada. Por favor, pegue eles. Eu vou usar eles com sabedoria. Aqui, eu peguei o elevador. Isso aqui é bomba, mas bomba, mais bomba pra pegar. Vai dar uma raiva com isso que acontece, ó. Olha onde o cara tá. Eu preciso subir e o cara tá aqui, ó. Tô apertando pra cima. Aí o cara fica no meio do caminho. Aí o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Ó. É isso que acontece, felizmente. Porque o cara, ele... Ele fica exatamente onde eu preciso pular e ele trava a minha passagem. E pra ele sair dali, é aleatório, entendeu? Ó. Correu, pulou. Vou até usar um sangue pra garantir, ó. É, se bem que eu tava com um sangue legal já. Vou pegar isso aqui. Agora que a gente vai voltar naquela parte que eu falei no começo, quer ver, ó. Espera. A parte que eu vou ter que usar o elevador. Vou ter que empalhar ele já, ó. Ó. Vem correndo pra cá, vem correndo, vem correndo. Posiciona aqui. Apertou o X. Apertou pra cima. Se apertar pra baixo, ele desce, tá vendo? Pra cima ou pra baixo? Apertou pra cima, apertou pra cima de novo. Entendeu? É isso que a gente vai usar muito no Game Place aqui. Ó, agora eu vou usar a ponte aqui. Por isso que eu peguei, tá vendo? É sempre importante. Quando você usar uma ponte e você vê que você consegue pegá-la outra vez, você volta e pega. Porque você vai usá-la lá na frente, geralmente. Esse cara vai me dar um pote. Ó lá. Galadril espera por você na... E nas catacumbas de cima. Pega essa... Pega essa porção para ajudar você. Obrigado, amigo. Me deu mais uma porção. Quer ver? Beleza. Aqui, corre pra cá. Vou trocar pra bomba. Já cheguei nos itens, tá vendo? Ó. Lembrando a coisa. Eu tô cheio de item. E se chegar ao ponto de ter eu com item que eu tentar pegar com o inventário cheio, eu não consigo. Eu tenho que me livrar de alguma coisa. Eu tenho que descartar, no caso. Entendeu? Aqui a gente vai ter um gigante. Quer ver? Ah, não. Esse aqui é tranquilo. Mesma coisa. Mesma coisa. O jogo inteiro é assim. Se você conseguir aplicar esse aqui, o jogo inteiro já era, mano. Tá vendo? Esse aqui poupa muito o seu tempo e evita esforço. Pera aí. Aqui o gigantão. Deixa eu voltar. Porque, ó. Entrou, atacou a bomba. Bem rápido. Só tem como matar ele com a bomba mesmo? Só com a bomba? Beleza. Passei de fase. Aqui que vai começar. Você já equipa a arma. Já sobe o elevador. Porque a gente já vai subir o elevador. O elevador já vai ter um bicho na nossa cara, ó. Já começa atirando. Essa aqui é a última fase do primeiro mundo, no caso, ó. Tá vendo, ó. Já chatei o tiro, ó. Você posiciona. Aqui vai ser no cover mesmo. Ó. Bem fácil. Olha lá. Toma, viu? Esse vermelho aqui, ele é... Aqui já vai ter um bichão, ó. Taca bom. Esse aqui eu lembrava. Peguei aqui o... Aqui é a chave da ponte. Ó. Anda pra trás. Posiciona. Correu pro louco. Viu? Garantido. Mas essa parte é chata pra caramba. Porque essa aranha aqui, ela é imortal, essa aranha. Tipo... É que a única forma de você estourar ela... Tá vendo? Só assim. Ou você estoura ela assim. Com ela te atingindo, você gasta uma bomba. Uma bomba terrestre. Mas nem compensa você gastar bomba com elas, no caso. Tipo... Que a ideia é você esquivar mesmo, assim. Mas é bem chato essas aranhas. Muito chatas. Aqui vai ter mais uma parte que é complicada. Pera aí. Ah, não, não. Pera aí. Essa aqui é a parte primeira aqui, ó. Aqui embaixo vai ter uma chave. Que tem uma porta secreta bem aqui. Parece que não tem, mas tem. Vem aqui, ó. Tá vendo? Esse jogo aqui... Eu garanto que na época muita gente travou nele por essa questão assim de... De não saber, ó. Tem correndo aqui. Aqui vai ter joga-bomba. Aqui essa parte eu lembro. Olha lá. E você viu... É... E você viu os nossos irmãos assim? Eles estão trabalhando nas minas. Obrigado. Pega essa chave. Obrigado, amigo. Aí. Peguei a chave aqui, ó. Opa. Ah, não acredito, velho. Os caras ficaram juntos. Aí, tá vendo? O outro me deu o pote. Olha lá. Olha onde o cara fica, mano. É o que acontece? Toma aí. Não dá, mano. Porque senão eu fico aqui até amanhã esperando a boa vontade de sair daqui. Isso aqui ficou uma coisa meio errada, pra ser sincero. Aqui a chave aqui, quer ver, ó. Ué. Cadê a chave? Hã? Ele me dava a chave. Pera aí. Isso que eu fiz é... É preciso pra não convencer, não? Caralho. Ué. Estranho. Ah, acho que era essa ponte aqui. Eu confundi. Estranho, mas tudo bem. Pera aí. Agora é aquele negócio. Pegar impulso e vir pra cá, ó. Correu, pulou. E vai ter um cara... Ah, não. Aqui não. Aqui é a parte das aranhas. Pera aí. Exatamente aqui, ó. Tem que matar esse cara que eu tenho que pegar uma bomba que eu vou ter que matar um grandão. Muito cuidado se você ficar na escada. Aí você tá na escada. E se esse cara te dá um soco enquanto você estiver na escada, você buga dentro do cenário. Tem muito cuidado com essa parte. Muito cuidado mesmo. Ó. Toma aí. Descosta. Vai ficar esperto aí. Toma. Tá aí, ó. Pegou a bomba. A gente já vai entrar na próxima aranha já atirando. Porque vai ter um cara já, ó. Espera aqui. Vamos embora. Olha o que você vai fazer, ó. Ó. Posiciona. Pula por cima. Equipa a arma. Dá um passo pra trás. Entra rodando. Toma. Agora a gente mata ele daqui mesmo. Porque ali atrás tem aranha. A aranha pode pegar a gente, ó. Toma. Só você vir aqui, ó. Já troca pra bomba. Já tá a bomba ali, ó. Desceu no elevador. Ó. Apertou pra baixo. Bomba. Viu? Dá certinho. Peguei o elevador. Vão subindo, vão subindo. É aqui que eu vou usar. Eu confundi. Eu achei que é outra chave. Aqui. Eu troco aqui pra essa aqui. Apertou pra cima. Troca. Vambora. Cuidado com a aranha aqui. Essas aranhas aqui, elas tiram um life. E meu life tá bem pequeno. Ah, é só pra deixar constado. A cada fase que você passa, o seu life aumenta um pouco. Porque você encontra tipo um espírito lá. Esse espírito ele vai te ajudando. Alguns guerreiros, durante a jornada, eles vão te ajudando. Aí eles aumentam o seu life, no caso. Basicamente assim. O jogo, a dificuldade dele é no começo mesmo. Porque quando você vai avançando, o seu sangue vai aumentando. Você tá bem mais resistente. A sua arma fica mais forte. Aqui, o elevador B aqui, ó. Pronto. Bora. Vem, entra aqui. Ó. Primeiro o upgrade de arma. Vem pro lado, ó lá. As palavras atravessam fácil. É, tipo, é... Aqui as palavras voam fácil. É, é... Isso, isso... Isso aqui sobre a sua vontade de derrotar o Sarlak. Pega essa arma, amigo. Ó lá. Ela foi roubada de um guarda. Ela é muito mais forte do que a que você está carregando. Eu vou lembrar... Eu vou lembrar daqueles que ajudaram na derrota de Sarlak. Adeus. Ele me deu uma 12. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o que acontece, ó. Tá vendo que ela tá mais rápida? Deu. Tipo assim, ela tá arrancando mais dano e ela tá mais rápida. Mas aí eu tenho mais duas 12 pra pegar durante o jogo. Primeiro eu vim pra cá. Primeiro. Deixa eu pegar uma chave aqui, ó. Perceba como é que eu vou matar esse cara rápido, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Ó. Vê. Ó. Ó. Sacou? Vai um atrás do outro agora também. A gente vai ter outro aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui. Vou matar esse cara bem rápido. Viu? Essa parte aqui é complicada. Agora você não pode errar o pulo, não. Ó. Correu, pulou. Tá um tecinho pra frente. Corre, pula. Corre, pula. Beleza. Aqui eu vou pegar esse cara daqui mesmo. Que não dá pra fazer o esquema da roladinha aqui. Daqui mesmo. Bem simples. Bem simples também. A arma tá bem mais rápida. Pronto. Vai usar a ponte. Correu, pegou a chave. Pega a ponte de volta. E pode ignorar o gigantão que tá ali em cima. Você pode ignorar ele. Você não precisa enfrentar ele. Beleza? Deu um tecinho pra frente e correu. Pronto. É assim. Viu? Eu acho essa forma muito mais segura do que você sair correndo e pulando assim. Porque ali tem como fazer, mas o cara tem que ser muito fera pra treinar isso aí, sabe? Eu, sinceramente, achei esse método mais seguro. Agora a gente desce aqui. E vai descendo a paciência, porque você não consegue enxergar o que tem embaixo. Agora é o seguinte, ó. Ó. Já equipa a arma. Aperta pra cima e vai atirando. Tá bom? Se ele tiver de escócia, é melhor ainda. Porque é garantido de tiro acertado. Pronto. Ah, aqui. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Eu preciso estourar aquela bomba ali. Aí, beleza. Agora eu pego esse cara no esquema, ó. Volta pra cá. Vai embora. E vai tentando. Viu? Agora tem que correr e dar um pulão, ó. Viu? Aqui. Deixa eu pegar esse aqui primeiro, porque primeiro eu preciso entrar aqui na... Tem uma porta secreta aqui na ponte, ó. Ó. Troca pra cá já. Apertou pra cima. Andou. Apertou pra cima. Aqui, ó. Vou pegar esse bichão aqui. Toma. Já matou. Morreu outro até. A gente vai ter mais aqui. Pera aí. Uhum. Exatamente. Desce aqui. Não sei. Lembra dessa parte agora. Corre e pula. Pode ignorar. Esse orc vermelho, você pode ignorar ele. Pode subir tranquilo, que não vai te pegar, não. Aqui é o seguinte, ó. Posso isso aqui, ó. Troca pra bomba. Dá, tipo, mais ou menos daqui e ataca. Viu? Pulou, vai pegar a chave, ó. Essa chave vermelha. Essa aqui é a chave que eu falei, que você pega direto. Não viu? Uma chave, chaves assim. Só foi o seguinte, ó. Desceu aqui. Já corre depressa, ó. Ficou? Aqui no caso, e que não dá tempo de ele te pegar. Já pularam ele também. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Embora eu tô no finalzinho da fase já. Você pode até deixar a ponte aqui, que você vai precisar da ponte, mas não agora. Usou a chave. Pode usar essa bomba armada. Vem pra cá, guia pra cá, guia, guia. Estourou. Pronto. Pode voltar na tranquilidade. Só passa correndo agora. Passa correndo, passa correndo. Pronto. Aí, ó. Olha lá. Kylie, é bom ver você de novo. Quem é você? Eu sou o Galadriel. E você não se lembra de mim? É. Então foi você que me mandou pra terra? Sim. É. E foi eu que trouxe você de volta. Seu destino está nas nossas mãos. Você deve encontrar o Seer. Seer One Hand. Se você falhar, e toda sua quest será perdida. Eu vou te ajudar na melhor forma que eu puder. E vai depressa. Olha a minha vida, ó. Minha vida aumenta, viu? Pronto. Passa o primeiro mundo. O jogo tem quatro mundos. Faltam três pra zerar. E só tem um chefe no jogo, que é o último. Não tem bosses assim, entendeu? Ah, vamos ver. Aí tá ficando puto já o bichão aí, ó. Eu já passei a primeira etapa. Olha lá. Vlarus. Olha lá. O herdeiro de Vlarus retornou. O que é? Ah. E quando ele for destruído, ninguém poderá comigo. Encontra ele e destrua ele. Acho que agora que eu tô entendendo. Tipo assim, ele foi mandado pra terra como segurança, mas aí o mago chamou ele de volta pra ver se ele salva o planeta natal dele. Eu acho que é alguma coisa assim. Vamos lá que agora vai mudar o esquema aqui. Os inimigos agora são um pouquinho mais complicados. Ó. Tá vendo agora? Esses caras de camisa verde, eles são parceiros meus. Os de camisa preta são os impostores. Tem que matar os de camisa preta. Ó. Desce. Ó. Beleza. Ele matou, não tem problema não. Ó. Um, dois, atira. Esse negócio é assim, ó. O termo é. Um, dois, atira. Opa, acabei errando. Eu gosto de ser sempre dois tiros, ó. Aí você dá dois tiros também, tem como. Pronto. Aqui pra baixo é tipo, é uma roda que eu vou dar. Eu vou dar uma volta aqui, ó. Primeiro, ó. Pera aí. Posicionar aqui. Essa parte tem um negócio que cai aqui, ó. Já desce a escada aqui. Eu vou ver se eu lembro os caminhos de primeiro desse mundo, que às vezes eu acabo esquecendo, acabo me perdendo. Ó, vamos lá. Aqui já vai ter um cara bem aqui, ó. Olha o esquema, que maravilha, ó. Um, dois. Não, ó. Aqui é meio errando, ó. Volta. Um, dois. Volta, tá vendo? Olha que maravilha, ó. Já era. Cinco tiros, ele morre. Conversou com esse carinha aqui, ó. Olha lá. O Sia... O Sia... O Sia... O que ele espera é que você tenha essa poção. Obrigado, ele me deu uma poção. De cura, beleza. Esse cara aqui, ele vai me dar uma bomba especial, ó. Use essa bomba. É, os Androids serão vitoriosos. Essa bomba aqui é uma bomba que ele ataca pra baixo e faz tipo um monte de explosão. Eu vou usar mais pra frente. Espera aí. Vamos lá. Tive que abaixar um pouquinho o jogo aqui, porque eu vi que tava bem alto no OBS. A gente tava bem alto. Agora abaixou um pouquinho. Ó. Aqui que eu vou usar a bomba, ó. Não, precisa não. Aqui ainda não. Calma. É mais pra frente. Aqui você pode estourar isso aqui, ó. No tiro, ó. Se você cair em cima disso aqui, tira a life seu. Não te mata. Mas tira a life, sacou? Ó. Já posiciona aqui, ó. Vou usar a bomba aqui agora, ó. É aqui, ó. Você vem bem na ponta, aperta o X, ó. Viu? Aí estoura lá embaixo. Já troca pra arma, que a gente vai estourar uma bomba bem aqui, ó. Ó. Já vem ro... Ah, droga. Deixa eu pegar. Ah, vacilei. Limp. Espera aí que eu tenho que rolar aqui pra cá, ó. Agora vai ser bem fácil, porque eu tô com a arma mais rápido. Você vai aqui, ó. Você volta aqui. Aperta. Aperta o botão e vem correndo bem rápido. Que essa porta fecha. Sobe aqui que nós vamos pegar a chave, ó. Subiu aqui. Pronto. Olha lá. Eu acho que essa chave vai te ajudar. Por favor, pegue ela. Obrigado, amigo. Pegou a chave. A gente volta. A porta vai estar fechando, ó. Aqui, ó. Só pra mostrar. Você pode pisar no botão, né? Ela volta. É aquele negócio. E se você estiver embaixo da parada, quando estiver descendo, te mata na hora também. Aqui é pra cá, ó. Aqui é pra cá. A gente tem que vir pra cá primeiro. Pra... Pra ativar a porta lá. Porque aqui... O que acontece? Que a gente vai dar um botão lá por cima. Depois vai ter que voltar tudo aqui embaixo. Porque é pra passar de fazer por baixo, entendeu? Ó, sobe aqui. Posso usar a chave? Vem aqui, ó. Vem bem na portinha. Se você encostar nessa porta azul, tira muito life, cara. Tem que ter muito cuidado com isso. Ó. Acho que vai ter... Aqui, ó. Eu lembrei aqui agora. Aqui em cima vai ter um cara que vai dar um pote, ó. Vai dar uma poção. Eu quero pegar. Porque caso eu precise... Ó. Começou com ele. Ó lá. Mesma coisa. Ele tá querendo... Ele vai me dar uma poção. Ah, droga. Vacilei. Aqui você vem assim, bem na ponta. Aquele esquema que eu expliquei, ó. Correu e pulou. Mesma coisa, ó. Posiciona daqui de trás. Rola. Vai embora. Ficou? Dois tiros. Volta. Vai. Dois tiros. Pronto. Matei. Beleza. Deixa eu ver o que esse cara vai falar. Ah. Os traidores são lixo. Basicamente o que você falou. Beleza. Que a gente desce aqui. Deixa eu ver como é que estão minhas poções. Tá vendo? Estou com duas poções. Meu sangue até que... Ele tá médio. Ele não tá a melhor coisa do mundo, mas... Acho que vai ter um cara bem aqui, se não me engano. Quer ver, ó. Ah, eu falei, ó. Mesma coisa. Tá vendo o esquema? Não. Ou você pode voltar em pé também, mas... É porque eu peguei esse esquema, porque... Mais pra frente eu vou usar muito isso. É que é sempre bom você ir treinando. Olha lá. É... 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 Eu amaldiçoo o Sarlacc. Olha lá. Olha lá. E poder para os Androt. Pega essa bomba lá. Ele me deu outra bomba dessa, ó. Eu vou usar mais pra frente. Aqui vai ter um cara bem aqui, ó. E esse cara vai estar virado pra mim, ó. Eu tenho que pegar ele daqui, ó. Ficou? Aí você volta. Rola pra frente. Esquema. Tranquilaço. Viu? Toma. Agora é o seguinte, ó. Posiciona aqui. Pula. Que esse aqui cai. Olha lá. Olha lá. E se você conseguir um Levitador, então você pode... Então você pode, é... É... Conseguir o Aspis. Não sei o que que é isso, não. Mas... Aqui eu tenho que matar esse cara, ó. Espera ele... Não, ó. Se ele ficar na ponta, você não vai, não. Espera ele pra trás. Espera ele andar pra trás. Agora você vai, ó. O que você vai fazer, ó? Opa. Droga, eu não consegui. Pera aí. Rola pra trás. Atira. Beleza, viu? Pronto. Peguei o Levitador. Parou. Agora sim. Agora sim. Eu vou voltar lá atrás agora. Vocês vão ver, ó. Eu vou ter que voltar o caminho todo. Passa por cima mesmo. Sai correndo agora. Igual um doido agora. Esse cara parece um Nightwolf, mano. Igualzinho. Vê, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, quase que eu caio. Quase que eu vacilo. Eu fui na doida ali. Eu tinha que prestar atenção. Senão eu vou acabar morrendo aqui e perder tempo. É o que eu falei. Se eu quiser morrer, eu quero morrer nas últimas fases. Porque lá que é pepino mesmo. Ó. A gente vai cair aqui. Já 10 certinho a escada, ó. Agora a gente vai dar o Levitador aqui, ó. Você volta pra cá. Vai ter um Orc roxo aqui em cima, tá vendo? A gente precisa matar ele pra pegar a chave, eu acho. Ó. Pera aí que eu já vacilei já. Ele tem que correr pra trás dele, ó. Ó. Você corre pra trás dele. Equipa. Ah, droga. Ele virou bem rápido. Ele foi bom. Pô. Pera aí. Beleza. Vou usar o pote pra garantir. Ó. Essas aqui são as bombas remotas. A gente vai usar mais pra frente, ó. Desce no Levitador pra você não tomar dano. Se você cair nessa altura, você não morre, mas você toma dano. É isso que eu falei. Você pode ir correndo com tudo agora. Essa parte aqui dá um pulão, ó. É aquele esquema, ó. Posiciona daqui, corre e pula. Você pode ignorar as plantinhas ali, ó. Deixa eu ver se eu desço e mate esse cara de primeira já, ó. Ó. Tá vendo? É bom, cara. Essa arma é excelente. Equipa a bombinha. Mesma coisa. Tem um buraquinho bem aqui, ó. Por cima aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui. Toma. Estourou. Aqui em cima, eu acho que isso aqui é sangue, se eu não me engano. Exatamente. Potion. Ó. Mesma coisa. Volta. Posiciona. Vai na bala. Pronto. Matou bem fácil. Vê o que tem pra frente aqui agora. É o final da fase aqui, ó. Equipa essa bomba daqui da ponta e joga. Só cair e correr. Pronto. Passamos a primeira fase do segundo mundo. Tá vendo como é que as fases são longas? Aqui já é equipa, ó. Já vai começar atirando, ó. Aqui eu vou na marra mesmo. Que é bem tranquilo esse carinha aqui. Só espera aí. Dá dois tiros que é mais seguro, eu acho. Eu preciso matar esse orc agora. Porque ele vai me dar uma bomba de fogo. Eu preciso dela. Ó. Beleza. O cara matou pra mim. Ótimo. Olha lá. É, é, é. E amaldiçoou todos os traidores. Esse que é o bom, cara. Porque às vezes esses caras, aleatoriamente, eles podem matar os inimigos pra você. Só foi o seguinte aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver o negócio aqui. Exatamente. Levanta aqui. Joga a bomba daqui, ó. Só pular. Viu? Tem um negócio que você estoura. Aqui você vai dar um pulão, ó. Posicionando aqui, pula. Entendeu? Essa parte de baixo não é nada. E você nem precisa passar por aqui. Essa parte é só pra enganar você mesmo. O negócio é pra cá mesmo. Correu, pulou. Pega a porçãozinha aqui. Mesma coisa agora. Tem que esperar o bicho entrar no cover. A gente vai, ó. Espera. Vou equipar a arma na próxima. Agora. E se ele atirar em mim, eu caio aqui. Se ele me acertar, no caso. Pronto. Vamos pra frente primeiro. Tem que pegar a porta ali. Olha lá. Olha o cara lá. Vai e volta. Pronto. Mais um. Tchau. Pronto. Caraca. Eu tava... É que eu tava treinando esse jogo e deu uma bugada que esse cara de vermelho começou a atirar em mim. Não sei por quê. Falei, caralho, bicho. Eu tô te ajudando aqui. Você tá querendo me matar? Aqui é pra cá primeiro, ó. Essa escada é a parte final. Aquela escada que eu vou pegar ali. Vai ter um cara bem aqui, já bem atirando. Aquele mesmo esquema. Tá parecendo o Magyver aqui. Parecendo o Van Damme. Aqui é só item essa parte. Eu vou por cima primeiro que eu vou ativar a alavanca. Depois eu desço a escada ali que tem um item bem ali pra eu pegar. Vem aqui, ó. Posicionou, rodou. Toma. Matou. Aqui, ó. Pegou a chave, apertou pra cima. Ativou o elevador. Vambora. Eu vou descer aqui que eu vou pegar uma bomba. Vem aqui, ó. Esse jogo aqui, realmente, cara, e quando você aprende a jogar e você pega as manhas, fica bem... Fica muito interessante, cara. Ele fica... Na minha opinião, ele parece um jogo de PS1, cara. Tipo, a qualidade dele gráfica e a qualidade, assim, de jogo mesmo, assim. Não parece um jogo muito amadoso. Parece um jogo à frente do tempo, querendo dizer. À frente do tempo. Essa é a palavra. A gente tem que vir pra cá primeiro agora, ó. Porque a gente pegou a chave. Tem uma porta lá atrás pra gente entrar agora. Ó. Pera, deixa eu ver aqui se tem algum buraco. Que ele fica esperto com isso aqui, ó. Troca pra chave já, ó. Apertou pra cima, tchau. Aqui você pode ignorar, passa correndo. Igual aqui. E você pode ignorar esses caras aí embaixo. E deixa eles se matar aí, que eles não dão item, não dão nada, não. Aqui primeiro a gente vai pra cima, ó. Correu, pulou. Primeiro é pra cima, porque pra cima a gente vai pegar uma chave. Se não me engano é uma chave, querendo. Ó. Correu, pulou. Tem que treinar essa parada de correr e pular. Tem que dar uma treinadinha, porque às vezes você pode errar o tempo e cai e morre, mano. Já era. Ó. Mesma coisa, ó. Viu? Tchau. Aqui é uma chave, querendo. Ah, não. É a chave da ponte, pra liberar a ponte. Vamos lá. Posiciona bem na ponta, pula pra segurança, apertou pra baixo, desceu. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Porque tem hora que eu esqueço, aonde que estão os inimigos. Pronto. Aquele carinha em cima é um inimigo, pode ignorar ele. Se não, ele trouxe só uma poção, mas não precisa não. Poção não. Porque é muito arriscado você. Você sobe ali, ele sempre atinge você. É muito arriscado. Ó. Eu lembrava que esse cara tava aqui, ó. Vou bater outro aqui. Esse aqui eu esqueci desse cara aqui, tá vendo? Tem dois, um atrás do outro aqui, ó. Beleza. Aqui eu vou, acho que é pra frente primeiro, pera aí. Exatamente. Porque aqui eu vou pegar uma chave, ó. Já sobe a armada, que você vai achar pra bala, ó. Você volta. Vem pra frente. Aquele esquema. Com esse carinha é mais fácil, tá vendo? Porque ele sempre começa... É... Desprevenido. Sempre. O orc já é mais diferente. Vem aqui, ó. Olha lá. Eu achei essa chave. Você pode pegar ela, pronto. Vim pra cá primeiro, que agora eu preciso voltar ali atrás, ó. Essa parte das áreas é pepino agora, pera aí. Ah, beleza. Parece que esse cara é um saco, mano. Pera aí. Pera aí. Correu. Beleza. Usou a chave. Vai ter mais um bicho pra matar aqui em cima, se eu não me engano. É o último item que eu vou pegar. Depois tem que voltar tudo aqui. Aquele esquema, ó. Volta correndo. Pega aqui. Aqui nem vai dar, na real, o esquema. É que você vai ter que matar na marra mesmo. Mas é tranquilo. Eu peguei o levitador. Agora eu vou voltar lá atrás, naquela escada lá atrás que eu falei. É a hora que eu preciso ir lá. Vocês vão ver. Você vê o voltão que eu dei aqui. Tem que ser bem rápido agora, bicho. Que o cara tá armado. Dá um pulão. Ah, droga. Eu vou e pulo certo e ir no outro local. Beleza, mas ele é bem fraquinho. Ele tira muito pouco life. E qualquer coisa eu tô com três potes, tá vendo ali, ó. Três potes, nãozinho. Aqui, ó. Correu, pulou. Vambora. Eu tenho medo de cair de altura, mas se cair de altura já era. Você tem que repetir a fase inteira. Eu errei o pulo. Beleza. Eu vou ter que matar esse cara. Não posso arriscar, não. Pera aí. Eu tenho que virar pro lado dele ainda. Aí, agora vai. Eu não vou arriscar, não. Deixa eu matar ele, porque eu acabei errando o pulo. É isso que eu falei. Eu tentei fazer aquele esquema de apertar, é... Correr e pular até a hora que você falha. Aí, aí ele cai com tudo também. Cai igual uma pedra no chão. Porque eu não posso cair, não. Agora aqui... Pera aí. É, exatamente. Por aqui, ó. Vem correndo aqui. Agora a gente vai descer essa escada, ó. Primeiro... Esse botão vai abrir a porta. Primeiro eu conselho. Desce e mata o cara primeiro. Depois a gente vai. Mata o cara primeiro. Aqui pôr a arma. Dois tiros, volta. Dois tiros, volta. Bem tranquilo. Pronto. Agora o que acontece? A gente vai voltar, apertar o botão. Tem que voltar bem rápido, porque essa porta... Ela fecha-se meio que no tempo certo, sabe? Ó. Pisou no botão. Vai no gás. Desce. Agora vai correndo e pulando igual um doido, mano. Ó. Vai embora, vai embora, vai embora. É isso aí. O levitador é aqui, ó. Olha. Equipou, apertou pra cima. Vamos embora. Eu vou usar, inclusive, a ponte aqui, ó. Tá vendo o que eu precisava? Pronto. Passei de fase. Pronto. Beleza. Olha lá. E graças a você... Eu agradeço a você por ajudar a gente nessa batalha contra o Sarlacc. Olha lá. E o que você sabe é onde eu posso encontrar o The Seer, que é uma mulher, na real. Ela espera por você pela parte leste. Acho que é leste da floresta. Obrigado, amigo. Pronto. Agora a gente tá indo pra última fase. Se não me engano, eu acho que é a última ou a penúltima, não sei, desse mundo. Beleza. Sobe aqui. Se não me engano, o caminho é por cima aqui primeiro. Essa parte que eu acabo esquecendo. Beleza. Ele me deu uma bomba. Mais uma bomba, inclusive... Ah, só lembrando. Quando você passa de fase, o seu life recupera toda e você perde todos os seus itens, entendeu? Esse que é o esquema. Pera aí. Beleza. Aqui em cima tem uma chave, ó. Essa chave eu vou usar lá na frente. Agora vai ser pepino aqui. Pera aí. Vai ser pepino aqui. O cara tinha que morrer, né, mano? Olha lá. Tinha que morrer, mano. O cara me atrapalhou. Dragueou. E vamos ver se ele arrancou muito dano do cara. Pô, ele nem atirou no cara, mano. O cara tá com o life cheio. Pera, é cinco tiros. O que significa que ele tá com o life cheio? Cinco tiros. Acho que é aqui mesmo o caminho. Se eu não me engano, é aqui mesmo. Pera. Opa. A droga não... Ah, pera aí. Beleza. Aqui, agora eu aplico o esquema daqui, ó. Beleza. Tomei um dano, mas foi pra uma boa causa. Já era. Essas áreas são muito chatas, mano. Chatíssimas. Aqui é pra cá, exatamente. Aí vai ter um cara bem aqui já, ó. Vai ser perto desse cara aqui, ó. Beleza. Volta. Volta. Esse cara aqui tem um glitch. Tem um glitch nesse cara aqui que se você tiver subindo a escada... Se você tiver subindo a escada e ele te dá um chute, você cai lá embaixo e corta a fase inteira. Eu não consegui aplicar esse glitch, então não vou arriscar, não. Vou jogar sério mesmo aqui. Opa. Ô, louco, mano. O cara tá me quebrando. Pera aí. Eu tô querendo usar o pote aqui que tá tenso. Meu HP tá muito baixo já. Pera aí. Toma. Ó. Ó, agora sim. Tô com mais pote ainda, inclusive. Vem pra cá. Eu vou usar a chave bem aqui, ó. A chave que eu peguei lá atrás. Aqui a gente já desce, já tem um botão B aqui, ó. Tem que ser rápido. Desce. Ah, droga, esqueci disso aqui. Esqueci, me esqueci. Vacilei mesmo. Calma. Agora é bem rápido, ó. Cinco tiros, desce. Cinco tiros. São dez tiros sem estoura, ó. Pisa no botão de novo. Tem que ser bem rápido agora. Muito rápido. Eu acho que eu até vacilei. Ó. Subiu. Posicionou. Tá descendo a porta. Nossa, quase que eu tomo. Se você for pra esquerda, não tem nada. E só tem uns caras atirando no outro, você vai perder sangue à toa. Nem precisa. Acho que tem um cara bem aqui agora. Tem não. Esse botão serve pra ativar a porta lá atrás. Acho que aqui vai ter um orc. Vê aí, quem quer ver, ó. Tem um carinha bem aqui, ó. Porque no caso, eu venho aqui primeiro que eu vou precisar pegar um item. Que eu vou voltar lá atrás. Peguei a bomba. Chegou quase os itens que eu tô. Beleza. Tô com três bombas de fogo e um pote. Aqui o esquema é esse, ó. Desce aqui. Espera ele atirar. Agora você corre depressa, ó. Pronto. Aí a gente aplica aquele esquema, sacou? Ó. Voltou. Atirou. Voltou. Vê assim. Tranquilaço. Pronto. Deixa eu ver o que esse cara fala. Olha lá. Os androids vão crescer de novo algum dia. Você vai fazer aqui, ó. Você vai descer aqui. Você vai descer bem aqui embaixo, ó. Ó. Desce a primeira. Desce a segunda. Agora você vai descer. É a última aqui, ó. Parou aqui. Usou a bomba. Dá um pulo. Pronto. Pegou o levitador. Atirou. Agora a gente vai voltar lá atrás agora. Vai voltar. Vai dar um voltão. Vocês vão ver agora. Tem que voltar todo o caminho agora. Beleza. Já sobe a escada aqui, ó. Mais seguro. Porque a gente vai dar uma volta. A gente vai passar por aqui depois. Ativando a ponta. Vocês vão ver, ó. Dois passos pra frente. Deixa eu ver se tem algum buraco aqui. Porque eu tenho medo, cara. De correr. Tem um buraco, mano. Pera aí. Aqui. Aí. Isso aqui. A gente ativou essa porta aqui, ó. Agora você tem que voltar pra cá, ó. Beleza. Calma. Paciência. Paciência, meu irmão. Beleza. Vamos descer a escada. Agora a gente vai... Agora a gente volta praticamente no começo da fase, se não me engano. Aqui, quer ver, ó. Ó. Pode cair aqui. Exatamente. Pula a aranha. É o começo da fase mesmo, quer ver, ó. Sobe aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Pula aqui. Exatamente. Aqui mesmo, ó. Quer dizer, todo esse volto que a gente deu foi pra pegar um hit lá embaixo, pra voltar tudo, pra passar por baixo, entendeu? É uma bagunça essa parte. Ai, droga. Vacilei. Esqueci desse cara. Deixa eu voltar e fazer o esquema. Isso, beleza. Porque senão ele chapa tiro, mano. O bicho pega. Porque agora eu vou aplicar um esquema que tem que ter QI, cara, pra fazer isso aqui, ó. É o seguinte agora, ó. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Vai ter um orc aqui embaixo tacando bomba. Eu vou usar esse orc pra abrir a passagem pra mim. Sem eu ter que gastar a bomba. Olha aí, só. Desce aqui. E primeiro que esse bicho vai morrer. Sobe. Desce. Pronto. Matou. Você viu que matou? Agora você vai fazer o seguinte, ó. 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 Espera, espera, espera. Vai. A bomba... Olha lá, ó. Aqui, deixa eu pegar isso aqui que ele vai me dar a bomba, ó. Ó. Espera, espera, espera. Vai. Entendeu? Você vai usar a bomba do orc a seu favor. Aí você economiza, no caso. Pronto. Pronto. E você pode até ignorar esse orc. E que você... Que nem precisa matar ele, na real. Entendeu? Eu só usei ele mesmo pra economizar o que eu tenho. Mas assim... Tanto faz, na real. Calma, tem que ter paciência aqui, senão você cai com tudo, você se estreia pra lá embaixo. Espera. O que que é isso aqui? Aqui é o levitador. Aqui que... Olha a volta que eu falei que eu vou dar agora, ó. Aqui tem que ter cuidado aqui, que tem uma aranha aqui. Ó. Correu, pulou. Olha o voltão. Olha o que que eu falei agora, ó. Onde que a gente vai parar, ó. A parte... A parte do clite que eu falei, você tá vendo? O cara, basicamente, ele me dava um chute. Eu ia parar aqui onde eu tô agora. Eu ia cortar a fase inteira, basicamente. Vou fazer o esquema aqui, peraí. Depois eu faço. Beleza. Isso. Pronto. Agora esse bicho tá fudido. Beleza. Peguei aqui. É aquele esquema agora, hein. Rolou. Ficou? Usar a cabeça, cara. Tipo assim, se você usa a cabeça, você consegue cortar outros caminhos aí. Acho que eu já enchi meu inventário, tá vendo? Eu preciso da chave. Eu preciso jogar alguma coisa fora agora. Vou jogar essa bomba fora, ó. Chega da ponta, joga fora. Porque eu não vou usá-la pra nada mais. A chave eu preciso, óbvio. Eu preciso pra abrir essa porta aqui embaixo. Vem aqui, apertou pra cima. Já troca pra ponte aqui, ó. Que a gente vai usar ela agora. Chegando perto do final já. Aqui, ó. Pra cá. Vambora. Aqui, primeiro a gente... Primeiro é pra baixo. Depois a gente sobe. Entendeu? Entendeu? É, exatamente isso aqui. É a última fase desse mundo já. Acho que vai ter um bicho bem aqui, se eu não me engano. Pera aí. Deixa eu... Já vou chegar atirando já. Tem não. Confundi. É ali em cima. Aquele bicho ali eu posso ignorar, inclusive. Aquele carinha ali. Eu não preciso atirar nele. Aqui vai ter uma arma montada. Eu não quero acionar ela não. Tá vendo? Acho que eu vou ter que acionar ela. Pera aí. Beleza. Certinho. Pode ignorar o cara da direita. Pode subir. Não precisa matar ele. Acho que aqui que vai ter o cara. Quer ver, ó. Deixa eu posicionar aqui. Ah. Toda hora eu falo isso, não tem ninguém. Troca pra bomba remota. Pronto. Agora o que a gente faz? Agora a gente volta tudo agora. Cara. Ó. Cai pra cá. Pula, meu filho. Pronto. Porque a arma montada, senão ela te mói no tiro. Pronto. Só subir. Tô no finalzinho desse mundo aqui. Já tô indo pro terceiro mundo já. Tô indo bem até agora. Não morri nenhuma vez. Ó. Bem na paciência mesmo. Subiu. Já equipa a arma que vão fazer aquele esquema agora. Sacou? Pronto. Vê se ele dropou nada não. Ah, não. Aí falta mais uma fase. Eu confundi, cara. É a última. Agora que é a última. Foi mal. Agora eu confundi. É sempre quatro fases. Eu tô já malucaço na cabeça já. Ah, aqui é pepino isso aqui. Pera aí. Pera aí. Tem que esperar o tempo aqui. Pronto. É chato, né, mano? Pronto. Pronto. Beleza. Matou. Olha lá. Algum dia... Algum dia o nosso povo será livre. Beleza. Essa aqui depois... Essa fase que já é um pouquinho mais confusa lembrar os caminhos dela. Vou ver se eu lembro de primeira aqui. Pera aí. Sabia que eu tinha... Eu sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. E que tava tranquilo demais, pra ser verdade. Aqui é esse orc. Eu acho que eu tenho que matar ele, que ele tem algum item que eu preciso pegar. Só que agora eu tenho que matar ele. Quer ver? O esquema é esse. Mesma coisa. Beleza. Volta. Espera um pouquinho. Vai. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, mas... Vamos ver. Pronto. Opa, acertou um só. Que mentira. Olha que mentira, mano. Pronto. Deixa eu ver aqui o que ele dropou. Aí, ele dropou essa bombinha. Eu não sei se eu vou usar ela, na real. Deixa eu ir na segurança aqui, ó. Desce aqui. Agora a gente pula pra lá, ó. Pronto. A carta tá cheia de cara que eu tô esquecendo tudo, mano. Na moral. Deixa eu pegar aquele cara primeiro, porque aquela bomba vai me estourar, mano. Tem que ser rápido aqui agora. Deixa eu ver se eu faço um esquema aqui, peraí. Tem um esquema que eu fiz uma vez que a bomba, ela reseta. Deixa eu ver se vai dar certo, ó. Ah, tá vendo? Percebeu o que ela fez? É o seguinte. Sempre que você vai e volta, a bomba, ela fica no mesmo local. Mas se você atrair ela pra bem perto de você... Bem perto de você ali, você passar a tela e voltar, ela reseta a rota dela. Aqui é pra cá primeiro. Eu tenho que matar esse cara bem aqui, se eu não me engano. Esse grandão aqui. Aí, me dá uma poção. E vocês vão ver, mano. É tipo... Essa fase... Na real, que essa fase aqui, a primeira fase do jogo, são as fases que eu mais demoro pra passar mesmo. Mas quando eu chegar à terceira, à quarta, eu passo com uma bala, que eu achei umas botas malucas aí. Vocês vão ver quando eu chegar lá, como é que o bicho vai pegar. Aqui é por aqui primeiro, ó. Deixa eu sair correndo. Vai, vai, corre. Beleza. Deixa eu matar esse cara logo, porque... Eu vou ter que voltar aqui mesmo. Eu já limpo a área pro meu lado, já. Pronto. Já morreu. Aqui, se vem pra cá, o cara vai dar um pote, eu acho. Bem aqui, ó. Acho que é um pote, se não me engano. Ah, não. Ele só falou que a mulher tá esperando lá. Vamos lá. Agora, agora eu tô começando a lembrar. Tô começando a lembrar os caminhos. Eu tenho que pegar o levitador aqui primeiro, pra esquerda. Vem pra cá primeiro. Vai ter cuidado que vai ter os bichinhos aqui, pera aí. Deixa eu ver se vai ter aqui. Ah, não. É depois. Viajei. A gente vem aqui primeiro pegar o levitador. Tá vendo, ó. Olha lá. Exatamente, tá vendo? É que eles estão usando isso aqui pra chegar em locais altos, que é o que a gente vai usar agora. Pera. Já vai ter um orc bem aqui, ó. Já posiciona a arma. Rodou. Bala. Ficou? Pronto. Ah, você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Olha lá, o cara tá contra mim. Olha isso. Bugou. Ah, bugou já. Esse cara bugou. Vou ter que matar ele. Olha. Cara, que bandido, mano. Cara, o que que é isso, véi? Ah, agora ele morreu. Cara, acredito que esse cara... Você viu o que eu falei? De vez em quando buga, bicho. Aí o cara fica contra mim, basicamente. Que mentira. Levitador é aqui em cima, ó. Esse cara vai me dar uma chave, se eu não me engano. Exatamente, viu? Ele me deu a chave da ponte. Agora eu tenho que voltar lá atrás. Tenho que voltar lá atrás porque eu tenho que estourar. Porque é como eu peguei a bomba remota. Eu preciso estourar um computador que vai liberar a porta pra depois voltar aqui na frente. Essa parte é uma bagunça mesmo, cara. Aqui, já pode vir pra cá, ó. Peraí. A ver se tem algum buraco aqui que eu não lembro, não. De vez em quando os caminhos, não, bicho. O que que é o buraco, ó? Acho que é aqui que desce. Peraí. Deixa eu ver se é aqui, só pra lembrar. Acho que é aqui mesmo. Beleza, é aqui mesmo. Vou ter que descer ali embaixo pra estourar o computador e depois voltar tudo, ó. Caiu aqui. Já desce aqui depressa, já. A caverinha olhando pra ele ali. Tá bem ali, ó. Tem que ficar esperto aqui, ó. Tá cheio de bichinho aqui. E tem uma metralhadora bem aqui, ó. Arma montada. Tem um botão bem aqui escondido, ó. Pula por cima dele, ó. Troca pra bombinha. Jogou. Pronto, só cair. Se você pular na parede, ele quica e bate e cai em cima da planta e toma dano, entendeu? Você tem que cair só ali. Calma. Toma. Vambora, filhão. Mais um. Tchau. Já equipa a bomba remota e a gente vai usar ela aqui, ó. Toma. Agora, se a gente volta lá, traz aquela parte lá. Calma. Cuidado com a arma montada. Vambora. Pou. Pou. Opa, aqui tem que subir aqui, ó. O cara parece estar morrendo. Parece estar com asma. Agora a gente volta lá naquela parte, ó. O que eu falei, ó. Dá um teco pra frente sempre assim, cara. Eu acho mais seguro. Tem uns maluco que agora você pode descer por aqui já, ó. Você vai fazer aqui, ó. Joga aquela bomba. Vem aqui, ó. Ficou? Agora é o seguinte. Tem que ser rápido, ó. Aperta o botão em vaso, ó. Vem andando, vem andando, vem andando. Para aqui. Ó. Dá um teco pra frente. Forra e pula. Aperta pra baixo. Vai embora. Entendeu? Tem que ser rapidão essa parte aqui. Aqui a gente vai usar o levitador bem aqui, ó. A última vez, ó. Usar aqui em cima, ó. Ó. Posiciona daqui. Joga e pula. Pronto. Conversa com esse cara. Olha lá. Eu achei a chave. Você pode usar, tá vendo? Bem aqui e pula aqui. Pronto. Pega o levitador caso precise. Eu acho que vai precisar no final, seu amigo. Vai precisar no final. Tem que pegar ele. Tem que pegar. Pode pisar aqui. Não tem problema nenhum. Já tem um cara bem lá. A gente já posiciona. Dá um teco. Vambora. Pronto. Pronto. Beleza. Tchau. Equipa já a pontezinha. Vambora. Morreu. Pera aí. Vou pegar esse aqui. Vai que eu uso, não lembro? E quase que me jogo com tudo, tá vendo? Eu ia morrer, com certeza. Dá um pulo aqui, tá vendo? Que já tem uma plataforma bem aqui, ó. Pode pular já. Ah, esqueci, tá vendo? Eu esqueço das paradas, mano. Aquele cara vai me dar uma arma mais forte. Aquele cara ali, ó. Ó. Ele não é inimigo, olha lá. Espere. Pega essa arma. Ela é muito mais forte do que você está usando. Olha agora. É só segurar o B agora, ó. Tá vendo? É só você segurar ele vai... Vai igual um doido. A gente vai ter um cara bem aqui, ó. Quer ver, ó. Agora a gente detona também. A gente esbanja agora, ó. É só segurar o B. Ficou bem mais fácil agora atirar também. Pronto. Equipa a chave. Vamos usar a chave bem aqui. Pronto. Olha o tamanho da fechadura, mano. Parece fechadura de tudo. Não demora. Eu esqueci que tinha esse cara aqui. Pera aí. Pera aí. Eu vou pegar ele. Pronto. Falta... Eu acho que esses caras são quatro tiros. Essas são cinco. Ele é bem resistente. Pronto. Morreu. Morreu não. Faleceu. Fariseu. Joguinho longo, hein. Cara, uma hora de gravação. Ainda falta um pedaço ainda. Falta dois mundos ainda, hein. Joguinho longo, mano. Eu avisei que esse jogo era longo. O jogo aqui é uma grande jornada, na real. Rapaz, quase que eu morro, bicho. Esqueci esse troço. E eu acabei batendo o irmão ali, ó. O cara aqui é irmão. Aqui, deixa eu passar por cima, que eu acho mais seguro. Eu poderia tentar cortar um caminho, mas eu não quero, não. Pronto. Espera. Ali. E você tá vendo aquela mulher lá em cima? É nela que eu preciso chegar. Quando eu chegar ali, eu passo de fase. Ó, como é que é chato. Tá vendo que eu falei o time, como é que tá ficando difícil, ó. Deixa eu... Eu vou deixar ele acertar. Eu já... Opa, não morreu não. O time é bem mais complicado. Correu, pulou. Agora é o seguinte, é só você cair aqui, ó. Já troca pro levitador. Cai aqui. Usa aqui, nessa posição. Sobe. E pulou, já era. Beleza, mais um mundo concluído. Vambora. Pronto, olha lá. Então, você que é a seer, One Hand, sou eu. E eu estava, eu estava vigiando você. Você realmente é muito forte. Por que eu estou aqui? Apenas, quer? É, peraí. Apenas, aqui, é, ela tá falando assim. Apenas que na floresta, que os meus poderes são fortes o bastante pra ajudar você. E você deve ir lá pra, 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 o, para o túmulo de Tórus. Ok? E como eu vou saber onde encontrar o túmulo? E quando for a hora certa, você saberá. Pronto, lamentou meu life. Agora vamos pro terceiro mundo. Vambora. Esse mundo aqui, rapaz, esse mundo eu vou passar igual uma bala, porque, porque, que, 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 a partir de agora eu comecei a estudar em speedrun. Pra passar, tipo, eu vou, vou pular muitas partes. Vocês vão ver. Vou tentar ir mais rápido possível agora. Olha lá. É, é, é. E, e, e reportando, senhor, e, que, que, reportando como você pediu. Olha lá. Peraí. Ah, sei lá. Ele falou assim, e que, e, que, e, que, 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 que é pra soltar as bestas de pedra. E, que, que, não é pra voltar aqui enquanto, é, o, 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 o filho de Vlarus não tiver morto. Porque, agora os inimigos que vão aparecer são os inimigos de pedra. São, tipo, os golems. Eles vão começar a aparecer. Agora vai começar a dificultar. Quanto mais você avança, mais difícil fica o jogo. Essa fase aqui, eu vou ter a parcela bem rápido, que eu vou pegar um esquema que eu falei. Tipo, um esquema de atalhos, ó. Olha o esquema. Olha como é que eu vou começar a jogar agora o jogo, ó. Já fica pulando igual um doido, ó. Tem que cair bem aqui, ó. Ó. Desce. Desce aqui. Aqui já toma dano mesmo. E agora eu vou correr. Atirou. Vem pra cá. Ó, o bicho vai aparecer aqui, ó. Ó, esquivou. Tranquilaço, ó. E quando ele parar de rodar, você atira, ó. Você pode ficar segurando se quiser, ó. É só segurar o B, ó. Pronto. Ele dropou o item ali. Vou ativar aqui pra liberar a porta de novo. Corre e pula. Pega o item e vaza. Bem rápido. Beleza. Vambora. Vou passar bem rápido. Vocês vão ver. Assim, com os padrões que eu tava, agora eu vou começar a passar bem rápido as fases mesmo. Pera aí. Aqui vai usar a ponte. Nossa, o Jesse é pulando. Pula aqui, ó. Vai pulando igual um doido. Ó. Pula, vai tomar dano. Não tem problema. Faz parte do atalho. Agora é importante. Tem que matar esse cara. Tem que matar esse orc que ele vai me dar uma bomba que eu vou usar lá na frente, ó. Tchau. Mesma coisa. Você vai pular e vai tomar dano. Não faz mal. Você perde um de HP só. E isso aqui já é um puta atalho que eu tô pegando. Um mega atalho, ó. Você vai fazer aqui, ó. Corre. Sobe aqui. Corre pra trás. Vem correndo, vem correndo, vem correndo. Você pode ou subir a escala ou subir aqui. Mais rápido, ó. Aqui é mais rápido. Aqui essas arenhas são... Nossa, quase que eu morro. Essas arenhas são chatas pra caramba, ó. Eu só acerto o time de pulo aqui, beleza? Aqui deixa eu estourar a ponte, que eu vou usar um outro esquema depois. Um outro atalho, vocês vão ver, ó. Ó. Beleza. Descosta pra humilhar, ó. Pra humilhar. E pra humilhar a criança ainda, ó. Aí é massa, hein? Ó. Esse cara aqui vai me dar uma chave, ó. Viu? O que que eu vou fazer agora, ó? Presta atenção, ó. Corre pra cá, pula. Desce bem aqui, ó. Desce aqui uma vez. Pronto. Agora você pode até cair já, ó. Cai a primeira, cai a segunda. Usou a chave. Vambora. Aqui você vem correndo bem rápido. Aqui você corre e pula. Corre e pula. Pode tomar dano, não tem problema. Pronto. Tudo faz parte do atalho que eu tô fazendo aqui, beleza? Digamos que é igual o Chapolin. Os movimentos são completamente calculados aqui agora. Aqui que eu vou usar a bomba. Presta atenção no que eu vou fazer, ó. Equipou a bomba, rodou, jogou. Viu? Porque é aquele negócio. É, como é que eu posso dizer assim? E no decorrer da fase, eu precisaria que pegar uma bomba remota pra passar isso aqui. Mas aqui eu peguei um atalho, entendeu? Eu usei outra bomba pra usar ali, entendeu? Pronto. Passei de fase, viu? Passei a primeira fase. Subiu. E o mundo inteiro vai ser assim agora. Na realidade, os dois mundos eu vou passar... É nos atalhos, se eu lembrar como é que é o esquema, ó. Aqui você já vem correndo bem depressa. Pode ignorar esse cara aqui. Aquela ponte que eu estourei agora, eu vou usar lá na frente. Vambora agora. Vai correndo bem rápido. Tem que ser depressa aqui agora. Tem que entrar na porta muito rápido. Pronto. Porque senão você toma um tiro ou o bicho vem, ó. Aqui tem como descer caindo, mas eu não quero tomar dano aqui, não. Mesma coisa aqui, ó. Bem rápido. Desce. Vem, tem que ser muito rápido aqui. Vem aqui, o cara vai dar a chave. Pronto. Ah, não. Me dá a ponte. A ponte eu vou usar mais pra frente. Ó. Esquivou. O que é o esquema? Você espera. Vai embora. Subiu. Você pode matar os bichos, mas é porque senão você acaba perdendo tempo. É meio arriscado. Eu gosto de passar mais correndo essas fases aqui. Ó. Ó o vacilo que eu dei, ó. Tinha que entrar na porta. Agora esse queima aqui tem que ser muito rápido, esse aqui. Tem que ser ridículo, ó. Cara, vai e erra o pulo. Beleza. Beleza, mas é aquele negócio. E como eu tô passando o ritmo rápido, isso aqui não vai... Não vai, não vai, tipo, gastar tanto tempo assim. Você passa bem rápido. Aquele pulo eu errei mesmo ali. Eu vacilei mesmo. Deixa eu escurar essa ponte logo. Você sobe aqui. Essa ponte, que eu não posso tirar essa ponte, cara. Eu que eu preciso deixar ela intacta. Eu vou e derrubo ali. Eu vi que eu derrubo ele. Não tomei. Entra. Isso, garoto. Vambora. Eu vou cair direto, quer ver, ó. Vê o que eu falei? Você toma um de dano só. E é mais rápido. Pronto. É porque aquela hora ali eu esqueci... É porque aquela hora ali eu acabei esquecendo que eu tenho que pular assim quando a tela for virar a tela. Tu trocar de tela, eu tenho que pular. Eu acabei errando o time ali. Foi mal mesmo ali. Eu creio que agora eu vou acertar. Tomei. Ah, vacilão. Vamos lá. Essa parte no comecinho que eu acho ela um pouquinho mais complicada mesmo. Passar de primeira assim, rápido. Ó, agora tem que fazer assim, ó. Viu? Vacilei, vacilei, vacilei. Ah, vacilei demais. Eu vou ter que matar esse cara. Porque ele quebrou meu time todinho. Esse cara tem que morrer agora. Já era. Beleza, mas é cinco tiros também. Esse cara já tem um padrão, tá vendo? Tum, 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 tum. Geralmente, ó. Agora foi mais rápido. Geralmente é vários tiros que ele dá. Tá vendo? Agora o time fica terrível, mano. O cara quebrou meu tempo. Toma. Beleza. Agora aqui a gente vai correndo e vai pular bem rápido. Nossa, quase que eu morro. Pera aí. Beleza. Aqui mesmo. Vem andando devagarinho. Aqui, deixa eu vir pra cá primeiro que eu vou pegar um pote. Caso eu precise ir mais pra frente, ó. Pronto. Agora a gente vai subir aqui. Vai subir a escada. Já pode correr direto. Ignora esse cara. Vai e volta, ó. Vai e volta pra atrair o golem. O golem apareceu. Agora você vai fazer isso aqui. É o seguinte, ó. Já pode matar o cara lá que ele vai dropar o item. Pra pegar o item você pode matar o cara ou conversar com ele. Mas como eu tô de longe. Pronto. Os dois tem itens importantes, ó. Esse aqui vai me dar uma chave. E o outro vai me dar o levitador. São itens chaves do jogo. Você precisa disso aqui pra passar as fases geralmente. Quando tem, no caso. Pode ir pulando. Aqui é o seguinte, ó. Daqui da ponta você vai pular, ó. Viu? Certinho. Agora você pula aqui, ó. Pulou aqui. Beleza. Desce a escada. Agora eu tenho que cair lá embaixo, ó. A parte da ponte que eu falei. Cai aqui, ó. Não tem problema tomar dano. Não faz mal. Porque eu preciso apertar o botão pra seguir. Tem que apertar o botão bem rápido agora. Subiu. Corre. Dá um pulão aí. Beleza. Caiu aqui. Eu acho que vou até usar o pote. Não, talvez eu uso mais pra frente. Qual é a parte aqui agora que eu tenho que lembrar? Ah, essa parte é a parte da arma montada. Pera aí. Eu não preciso estourar a arma montada. Levantou. Subiu. Aqui é só você pular, ó. Pulou. Não bate, tá vendo? Certinho. Agora esse bicho eu gosto de matar ele pra não arriscar. Esse bicho aqui eu vou matar, eu não vou arriscar, não. Vou até usar um pote, que o meu sangue tá baixo. Deixa eu ir pra cá. Deixa eu ver se eu faço um esqueminha com ele, ó. Tá vendo? Bem tranquilo, ó. Você vai na paciência mesmo, ó. Porque quando... Porque na real é assim. E quando você equipa a arma, ele não corre. Ele vai andando. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai correndo pra derrubar a ponte. Desce bem aqui, ó. Desce aqui. Vê se pula da ponta, ó. Viu? Pula da ponta, a parada não pega você, ó. Aquele esquema. Ativou a porta, vai bem rápido. Porque a porta tá fechando bem ali, ó. Aqui na esquerda agora, ó. Tem que ir bem depressa. Pulou. Pulou. Já troca pro levitador. Usou, subiu. Já troca pra chave, que não vão usar agora a chave. A chave vem aqui, ó. Olha lá, ó. Usou. Vambora. Ligou. Essa parte aqui agora, tem que passar correndo. Tem que passar correndo e pulando bem rápido. É, tem que entrar nessa porta bem aqui, ó. Tô chegando perto do fim dessa fase já. Correu aqui, pulou. Desce aqui. Ele vai agarrar, você sobe. Tá vendo? Tem que lembrar aqui. Ah, sim. Beleza. Aqui você pode correr e pular. Ele vai tomar dano. Não faz mal. Porque ele esquema. É porque na real, porque na real que eu uso muito damas de boost. Você pode reparar. Damas de boost toda hora eu uso. Ah, aqui tem que passar correndo. Aqui que eu esqueci, ó. Aqui é só cair. Vacilei também, ó. Só cair, ó. Pega a bomba. Nós vamos usar na parte final, ó. Tomei. Beleza. Faz mal não. Tomeu, mas vambora. Paciência agora. É parte final agora mesmo. Pode vacilar ou não, ó. Caiu, ele vai agarrar, você sobe. Vou até usar o pote pra garantir que essa parte final mesmo. Só você cair. Equipou a arma. Abaixou. Usou a bomba. Fica daqui mesmo. Pronto. Primeira fase concluída. Desse mundo, no caso. Vambora. Pô, até agora eu morri uma vez só. Tô indo bem pra caramba. Tô indo muito bem. Aqui a gente começa indo pra esquerda agora. Essa fase é tipo... Nossa, é um monte de caminho. Isso aqui é uma doideira essa fase. Vamos lá. Vem correndo pra cá. Sobe aqui. Vai embora, vai embora. Você pode ignorar os caras, tá vendo? Pula bem na ponta. Dá um pulo. Beleza. Vou até fazer um esquema aqui agora. Logo aqui, ó. Pra adiantar meu lado, ó. Vou cair aqui. Tem uma chave bem aqui. Eu vou pegar a chave já, ó. Usou a poção. Pegou a chave. O negócio é esse que eu preciso continuar o caminho. Preciso seguir. Tá vendo? Ah, droga. Vacilei, vacilei. É, vacilei. É que eu não poderia ter pego essa chave, não. Porque fechou a porta. Vou ter que voltar tudo, mas não vai mal, não. Vou pegar outra chave já aqui. Eu vacilei. Esqueci disso, cara. Ali foi mole mesmo. Foi mal. Esqueci a rota ali. Vou usar a primeira chave aqui. A outra eu vou usar lá na frente. Mas eu preciso pegar uma ponte primeiro. A chavezinha da ponte. Mas é aquele mesmo esquema, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, ó. Volto aqui. Vamos embora. Calma. Vai embora. Ah, errei. Beleza. Beleza, jogo. Valeu. É bom que eu pego o pote. Caso eu precise, né. Eu tava até pensando. Que item será que é aquele ali? Vou pegar. É um pote. Vamos embora, então. Calma. Pode errar. É porque esse pulo tem que passar correndo. É o que eu falei, cara. Você acertar o time do pulo correndo É um pouco mais difícil do que você fazer aquele esquema que eu ensinei. Você parar. A droga vacilei. Tem que ser muito rápido essa parte. Tá vendo? Tem que ser rapidão, mano. Aqui tem um gole de pedra. Ah, droga. Quase que eu tomo. Sobe. Nossa, quase que eu tomo de novo. Beleza. Deixa eu pegar esse aqui. Agora essa parte é muito tensa, bicho. Tem que dar sorte aqui, ó. Tem que dar muita sorte aqui agora, ó. Anda. Sobe bem rápido. Bem rápido. Por favor, por favor. Isso me ajuda. Corre. E entra na porta. Beleza. Perfeito. Consegui de primeira. Atira. Corre e pula. Beleza. Vou até matar esse aqui pra garantir. Ah, se bem que quando eu voltar eu nem preciso, na real. Vamos ver. Vou ter que voltar esse caminho todo. Vocês vão ver, ó. Aqui acho que vai ter uma bomba pra estourar. Exatamente, ó. Que eu lembrei. E isso aqui é um golem. Ó. Vou ter que matar aquele bicho lá em cima, ó. Aí sobe. Espera. Espera ali. Espera ele afastar. Pronto. Ele afastou. Você vai pra cima. Troca de lado. Começa a atirar. Rolou pro outro lado, tá vendo? Esse que é o esquema de combate do jogo. É mais seguro do que você ficar fazendo covo e atira. Muito mais seguro. Beleza. Vamos lá. Nossa, agora tem uma parte tensa. Se não me engano, acho que é agora mesmo. Agora mesmo. Exatamente. Pera aí. Pula. Isso. Consegui. Vai, 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 vai. Pula. Ah, beleza. Consegui. Essa parte é complicadíssima, mano. Você tem que ser no ritmo ali. Já acabei errando o ritmo até. O meu sangue tá até baixo. Vou até usar o life. Pronto. A gente vai ativar aqui. Agora é o seguinte. Vai ter que correr bem rápido pra esquerda. Pronto. Correu. Equipou a arma. Esquivou. Pronto. Tem que estourar essa pedra aqui que essa pedra vai dar a chave pra gente. Beleza. Dá um pouquinho de tiro e para. Ah, já tomei. Nossa, beleza. Olha onde o bicho estourou em cima de mim. Beleza. Aí me deu o elevador. Ó. Pulou. Desce bem rápido. Pronto. Agora voltar aqui que vai ser pepino, mano. Voltar aqui agora vai ser pepino. Pera aí. Beleza. Correu. Sobe, meu filho. Ah, meu Deus do céu. Eu não acredito, velho. Meu Deus. Estou lascado aqui agora. Pera aí. Caralho. Agora como é que eu volto aqui? Eu vou conseguir voltar mais não, cara. Acho que travou a fase aqui. Eu tinha que ter matado esse cara. Será que ele sai daqui? Nossa, beleza. Vamos embora. Consegui. Uh, rapaz. Achei que tinha travado a fase. E que ele ia ter que dar retria aqui. Deu um susto, mano. Vamos embora. Para cá o caminho. Mas fiquei tenso agora, ó. E querer jogar fazendo speed run. É isso aí, mano. Querer jogar. Aplicando exploit. Tem hora que terminar o jogo de quebra. Aí fiquei até preocupado. Ainda bem que consegui passar. Tem que ser rápido agora, ó. Desce. Desce. Ele vai cair agarrando certinho, tá vendo? Ah, vamos embora. Agora estou indo para o final da fase já. Agora aqui que a gente desce por aqui, tá vendo? Aqui que era o caminho, ó. Eu vou até descer assim para não tomar dano. Eu estou sem potions. Agora. Ah, exatamente. Eu peguei a bomba montada. Eu preciso primeiro estourar a porta ali em cima. Antes que eu esqueça, deixa eu estourar a porta primeiro. A porta é aqui em cima. Essa parte é um pouquinho arriscada. Eu estou pensando em matar os golems aqui. Pelo menos esse aqui eu estou pensando em matar. Porque é bem arriscado isso aqui agora. Vou matar esse aqui pelo menos. Porque eu preciso subir essa escada. Beleza? Quando ele anda para frente é a melhor coisa. Porque dá muito tempo de você atirar nele. Tá vendo? Quando ele não anda aí complica, mano. Beleza. Falta mais um tiro e ele morre. Anda para frente, meu filho, que você me ajuda bastante. Olha lá, velho. Que bandido, ó. Ele atirou mais do que eu imaginei. Mas é um tiro e ele morre também. Vou fazer o esquema, ó. Beleza. Ele deu distância? Tchau. Tem como subir por aqui também, ó. Daria para subir aqui também se quisesse, ó. Tá vendo? Aí você evitaria, mas é bem arriscado. Mesma coisa aqui, ó. Posiciona aqui na máquina aqui. Tchau. É que você pode até cair para cá, ó. Já cai aqui. Vambora. Vambora. Agora eu estou indo para a parte final da fase, velho. Ufa. Consegui. Troca para a ponte. A ponte. Agora a gente vem, 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 vem. Agora troca para a chave. A chave é a próxima, se não me engano. Vamos, beleza. Matar esse cara. Espera aí. Eu até vou tentar fazer um esquema aqui. Vou tentar. Espera aí. Beleza. Trocou. Vai, vai, vem. Ah, tomei. Beleza. Vai, mano. Isso. Consegui. Pronto. Passei. Agora é o seguinte, senhores. Se tivesse essa fase que eu estou pensando. Exatamente. Essa fase pode ser que eu fique muito tempo aqui. Mas eu vou tentar aplicar um exploit que eu vou cortar a fase inteira. Vocês vão ver, ó. É o seguinte. Se eu conseguir de primeira, meu irmão, é lucro. Porque aí... Mas se eu não conseguir, eu vou ficar tentando até eu conseguir. Porque eu preciso mostrar isso para vocês. Como é que é o esquema. É bem interessante. Esse exploit aqui, ó. Calma. A gente vai correr tudo isso aqui. Eu vou cair ali embaixo, que ali embaixo tem um pote. Porque a parte que eu preciso aplicar o exploit, eu preciso ir tomando dano nessa parte. Entendeu? Caso eu fique tomando muito dano, eu vou usar o pote para continuar tentando. Entendeu? É porque eu tenho que acertar o ponto específico. Vocês vão entender se eu conseguir fazer, no caso. Se eu conseguir, eu passo de mundo, basicamente. Aí eu vou para o último mundo já. Pula. Vou tomar tiro. Ó. Já cai, fica agarrado bem aqui, ó. É o seguinte. Quando o arca cai do... Aqui, ó. Eu caio. Sobe aqui. Não, vacilei. Pera aí. Agora vai. Ufa! Quase que eu consigo, velho. É aquilo que eu preciso fazer. Aquilo ali. Ah, já errei. Errei o time. Pera aí. Deixa eu usar o pote aqui, que eu errei o time todinho aqui. Foi mal. Agora vai. Ah, quase, mano. É quase. Eu estou quase. Eu estou quase conseguindo, bicho. Pera aí. Ô, louco. Pera aí. Meu filho, colabora. Ih, já era. Ele saiu do ponto que eu... Ele saiu... Eu precisava dele naquele ponto ali. Ele lascou. Meu Deus do céu. Agora lascou mesmo, bicho. Pera aí. Deixa ele me matar. Beleza. Eu preciso dar aqui naquele ponto. Vocês vão entender o que vai acontecer. Eu vou conseguir. Calma que eu vou conseguir. Vai continuar infinito mesmo? Vamos lá. Eu estava quase conseguindo, cara. Quase. Eu senti ele, mas que é tipo... Tem que ser um pixel perfect ali. Entendeu? Por isso que é complicado. Mas se acertou também já era. Você pula a fase inteira. Ah, droga. Meu Deus. Ele ficou no canto. Ainda bem. Bora. É aquele esquema. Eu vou lá, pego o pote de novo. Você viu ali que eu perdi muito life. Eu pude usar o pote para dar uma segurança. Beleza. Vamos lá. Eu acho que se eu conseguir de primeira ia ser bom demais para ser verdade. Até parece também. Pera. Pula, meu filho. Vai embora. É só sair... Ah, ladrão aí. É só sair correndo aqui, ó. Ele cai certinho, tá vendo? Eu preciso dele naquele ponto, cara. Vamos ver se agora vai. Pronto. Pera. Ah, não acredito daí. Já era. Agora lascou. Cara, quase, mano, de novo. Quase, bicho. Ele não pode sair desse ponto. Ele não pode sair daqui. Senão já era. Acabou o meu spot. Vou deixar ele aqui. Cara, meu irmão, tá tipo... Tá triscando a parada aqui já, velho. Consegui. Aí, ó. Consegui, mano. Aí. Pronto. Passei a fase toda. Olha lá. Saudações, cara. Que eu sou o espírito de Thoros. Criador da luz e das pedras escuras. Por que você está aqui? Eu fui... Eu fui... É... É... Preso aqui. Pelo poder de Salak. E pela pedra negra. E você foi mandado aqui... É... É... Pulei sem querer ali. Eu vou mandar você para onde você pode achar ele. Boa sorte, Caio. O destino de tudo depende de você. Agora o último mundo. Vamos lá. Esse último mundo também vai ter uma fase que vai ter um exploit que eu vou querer usar também. Que vai pular a fase. Vocês vão ver. O resto eu vou ter que passar na moral. Black Thorn. Black Thorn se infiltrou no domínio. Pronto. Agora o bicho tá... Tá só o sarelo aqui. Olha lá. Enfraquece ele o máximo que vocês puderem. Até ele chegar aqui. Eu vou derrotar ele eu mesmo. Tipo assim. Ele falou alguma coisa assim. Tipo pra gente meio que... Eles atrasar. Me deixar mais fraco. Pra quando chegar no pega-pega ele me detonar. Mas... Vamos lá. Pronto. Último mundo. Vamos lá. Passar com esse carinha e ver o que ele fala. Eu sou apenas um servo. E você veio aqui pra libertar a gente. Eu preciso encontrar a Sarlak. Ele está no ponto mais alto da torre. Eu desejo sorte pra você. Obrigado amigo. Pronto. É só uma conversa aqui. Só um diálogo formal. Vai subir aqui. Primeira subida é aqui. Agora vai fazer aqui. Ó. Corre. Pula. Vem bem pra ponta. Pronto. Faz aquele esquema de novo. Essa minha arma agora é que ela tá no nível máximo já. Tá mais forte. Pera. Aqui ó. Ah. Quase que eu erro. Beleza. Ah. Vacilei. Tem que subir aqui. Exatamente. Vem pra cá. Olha o esquema que eu vou fazer. Mas esquece. Não posso esquecer os caminhos não, mano. Sobe aqui. Vem pra cá. Pula. Beleza. Desce aqui. Pode cair na planta. Tem problema não. O esquema é esse. Ó. Pega a porta e voltar bem rápido. Ó. Pega a chavinha. Pula. Sobe. Tem que voltar bem rápido. Tá fechando lá a porta. Pronto. Viu? Pronto. Beleza. Conseguimos abrir a parada aqui e pegar o nosso negócio de volta. Agora eu vou tomar dano aqui. Não tem jeito. Ah. Não tomei não. Ah. Tá vendo? Sempre eu tô tomando dano aqui. Não dá jeito não. Tomei dois aqui ó. Pera que eu vacilei. Pera aí. Pera aí. Volta. 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 Tem que passar. Fazer aquele esquema de novo ó. Vai correndo. Ah. Droga. Beleza. Tá mal não. Beleza. Agora eu pego ele. Pronto. Detonei isso aqui. Peguei a chave. Pega a ponte de volta. Agora é só descer assim ó. Desce. Opa. Nossa. Que vacilo mano. Desce a primeira. Opa. Nossa. Tá tomando muito dano. Mas tudo bem. Ó. Aqui a gente tem que cair pra cá ó. E vir pra direita ó. Tá vendo. Tem que cair bem aqui ó. Aqui vai ter uma planta. Deixa ela pegar você também. Ah não. Não precisa não. Essa planta vai pesar não. Agora vai acender. Deixa eu estourar isso aqui. Ó. Espera. Vai. Isso aqui tira muito life mano. Essa parada ali. Espera. Sobe. Ele não encosta. Ele não encosta no. É que é no elevador. Esse bicho de pedra aqui na real. Vai ter mais elevador aqui. Agora a gente tem que vir bem rápido pra direita ó. Bem rápido. Vai ter um monte de bicho ó. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Nossa. Eu vou ir tomando dano né. Fogo né. Deixa eu ver se eu mate esse cara aqui. Porque no caso. E que eu preciso voltar aqui depois. Vai encher minha paciência. Fica longe de mim cara. Ele quer. É isso que ele quer. Porque ele tá querendo explodir perto de mim. Pra me detonar. Aqui é o esquema. Espera aí. Essa parte é arriscadíssima agora mano. Essa parte é muito arriscada. Mas é muito arriscada. Eu precisava. Eu precisava desse cara longe de mim. Mas tudo bem. Espera aí. Eu preciso correr lá pra trás. Tem um pote bem aqui na parede. Tá vendo. Escondido aqui ó. Já vou usar. É aquele esquema que a gente faz agora ó. É que eu tô tentando achar onde eu tô aqui. É. É mais um passo pra trás. Espera aí. Sem enxergar mano. Sem enxergar hein. O esquema é agora. Porque esses caras são bem apelões. Tem dois ainda. Eu preciso matar esse mais amarelo. Esse mais marrom no caso. Amarelo é marrom né. Aí eu vou pegar ele. Quer saber? Pronto. Aí ele me deu aqui. A chave. Entendeu. Por isso que eu precisava vir aqui. Por isso. Aqui no caso o golem. Eu já estourei esse golem aqui. Agora esse daqui vai ser pipino. Beleza. Agora tem que descer bem rápido. No meio da escada aqui ó. Desce. Vai 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 vai. Isso. Consegui. Beleza. Porque no caso. Eu tô ignorando os inimigos. Sacou. Posso passar já no gás aqui. Ah sim. Lembrei aqui. Agora lembrei aqui. Aqui eu vou fazer um esquema aqui. Ó. Vai usar a ponte. Cadê o levitador? Ué. Ah sim. Tá aqui. Cadê o levitador? Você vai usar aqui. Vai só. Ó. Pera aí. Assim ó. Ó. Não. Pera aí. Equipa. Opa. Sobe atirando. Tem que acertar o tiro ali ó. Vai acertar. Calma que vai acertar. Eu consegui mano. Pera aí. Olha lá. Viu? Dá certo. Você vai tentando que uma hora vai. Agora você vem mais na ponta. Usa o levitador e sobe. Pronto. Passei a primeira fase já. Do último mundo. Eu acho que passou mesmo. Quer ver? Aí passou viu. Vamos lá. Agora essa fase é pepino. Essa fase é pepino. Vai vai. Ah droga. Eu achei que eu podia cortar. Esse aqui eu vou querer matar esse aqui. Porque ele vai encher minha paciência. Preciso voltar aqui depois. Só fica daqui ó. Ele nunca vem no elevador. Nunca. Toma. Agora que eu preciso apertar um botão. Eu vou estourar a arma montada primeiro cara. Pronto. Porque abriu uma parada lá em cima. Tem que ser rápido agora ó. Ó. Ativou o elevador. Vai ser muito depressa agora. Corre e pula. Beleza. Parou. Você vai estourar a bomba. Toma. Agora a gente sobe aqui pra matar esse cara. Ó lá. E vamos pra trás dele ó. Vou pra trás. Dá espaço. Vai. Tá vendo? É que você deixa ele maluco na cabeça. Pronto. Peguei aqui as bombas remotas que eu vou usar. Vai fazer o seguinte. Você vai só cair aqui agora. Entendeu? É um atalho isso aqui. Isso aqui é um atalho. Eu tô cortando caminhos aqui. Espera aparecer as portas. Agora você vai. Vai. Só estourar esse cara. Eu acho mais seguro. Um atalho primeiro. Depois eu vou pegar o item. Entendeu? Eu acho bem mais seguro. Agora eu espero as portas aparecerem. Porque, cara, essa encosta aqui tira muito life, mano. Espera. Foi. Agora aqui tem que passar aqui. Aqui eu acho que vai ter um pote, se não me engano. Bem aqui. Esse cara aí vai dar uma poção. Quer ver? Ah, eu falei. Exatamente. Agora tem que ser rápido aqui. Eu preciso ativar a porta e voltar bem rápido. Quer ver? Olha. Olha. Espera. Pulou. Agora espera. Fica em cima do botão para deixar a porta aberta. Vai. Espera aí. Beleza. Vamos embora. Agora aqui para frente primeiro que nós vamos pegar o Levitador. A pessoa vai se matar esse cara aqui primeiro? Que ele vai enchendo a paciência depois? Beleza. Rapaz. Quase que eu caio, mano. Ele deu uma rolada ali. Pulei um susto. Matar esse cara aqui. Agora é paciência total, mano. Tem que dar sorte dele ficar andando para frente. Porque senão demora muito matar ele. Nossa. Ai, peguei ele no meio do tiro ali. Mas tudo bem. Posicionou. Correu. Beleza. Ativei o elevador. Espera o elevador aparecer. Pulou. Você pode até ignorar aquele item ali, ó. Já equipa a arma que nós vamos estourar o outro aqui agora. Ó. Beleza. Aí você vai para trás dele. Pega o Levitador e vaza. Pode ir embora. Pronto. Olha o Black Torn andando. O cara anda igual um B10, mano. Esse cara no nome dele é Kyle. Kyle! Lowry! Você vai ter ideia por que eu estourei, ó. Tá vendo? E por que eu matei o Golem e estourei logo isso aqui? Por causa disso aqui, ó. Porque eu vou passar por aqui e já limpa a minha área. Beleza. Agora aqui eu vou tomar um dano de propósito. Mas vocês vão entender por que, ó. Ó. Beleza. Vou tomar dois danos, ó. Agora você desce bem rápido. Sobe. Porque aí, no caso, a arma montada, ela some, sacou? Agora aquele cara, eu vou querer matar aquele cara. Porque aquele cara é problema aquele ali, ó. Eu não quero deixar ele vivo. Porque eu vou precisar voltar aqui depois. Beleza. Pode ser que eu fique até amanhã aqui. Mas eu preciso matar esse cara. É muito arriscado deixar ele vivo. Arriscadíssimo. Como é que é chato, mano. Vai ter que ser, tipo, ultra, ultra, é... Preciso. Pô, fui entre as balas dele, mas eu falei, é agora? Não! Meu Deus do céu. Isso que eu falei, cara. O bicho não corre, mano. Tem hora que ele não corre, velho. Caralho, velho. Começo da fase. Vambora. É assim, velho. Black Torn é isso aqui, mano. Porque o cara quer jogar Black Torn. Tem que passar por isso mesmo. Eu botei pro cara correr. O cara não correu, não, mano. Aquele mesmo esquema. Vambora. É porque, na real... Esse que é o perigo dessas fases. Caralho, espirou. Na real, esse que é o perigo dessas fases aqui. Porque essas fases tem muito buraco, velho. Muito buraco, sim. Aí se você errar o pulo, já era, mano. O cara não pulou, velho. Tá de brincadeira comigo, né? Ele tava indo tão bem. O que que é o negócio? E qual é que é a minha ideia aqui? Qual é que é a minha ideia aqui? É chegar no último chefe. Se eu chegar no último chefe, eu posso ficar morrendo eternamente que o checkpoint é do chefe, entendeu? Você não tem que voltar a fase inteira. Esse que é o pepino do jogo. Espera. Esquema, cara. Paciência total agora. Jogar Black Torn é pedir pra sofrer. Sofrimento da vida. Beleza. Espera. Correu. Beleza. Espera. Foi. Beleza. Vamos lá. Pô. Pô. Espera. Foi. Tem como passar por cima também aqui, mas eu acho muito arriscado, cara. Eu tenho que passar por baixo. Por baixo já tá em linha reta, aí você já tá num time certo. Vai ser eu mate esse cara de novo, mano. Esse bicho é muito chato, cara. Porque às vezes, porque às vezes, e você quer subir, ele não colabora agora. É pra atrasar a gameplay. Aí morreu. Já foi uma sorte eu matar esse cara aqui rápido. Aí vai o jogo e não colabora, né, mano? Beleza. Espera. Ótimo. Ele colaborou. Ele andou. Tem que ser muito rápido. Tem que apertar e pular bem rápido. Você não pode dar esse vacilo, não. Beleza. Equipou a arma. Vamos detonar ele agora. Tchau. Beleza. Pegou o levitador, vaza. Eu já estourei o golem, já estourei a máquina. Agora eu tô chegando naquela parte outra vez. Tá vendo como é que eu vou mais rápido quando eu, tipo... Pequei um negócio. E como eu já expliquei as partes, eu tento ir mais rápido pra não ficar perdendo muito tempo aqui. Aqui eu já estourei já. Já estourei a máquina. Já uso a paradinha aqui. Pum. Vambora. Espera a aranhazinha. Subiu. Mesma coisa. Mesma coisa que aconteceu. Exatamente a mesma coisa. Você desce. Sobe. Pronto. Agora esse cara tem que morrer e eu tenho que acertar o pulo, senão o jogo está de sacanagem, né? Ah, mas acho que eu vou fazer um esquema aqui. Pensando bem, é mais seguro. Ao invés de eu correr, eu vou pular da ponta. Vai ser matar esse cara aqui que é pepino, bicho. Tá vendo? Ele é muito chato, velho. Ele é muito chato. Afuenta, eu tiro o dele. Aí, tá vendo? Ele vai da ponta, ó. Tá vendo? Acho que é mais seguro essa parte. É melhor não arriscar, ó. Tá vendo? Muito melhor. Seria muito melhor ter feito isso antes, né? Beleza. Vamos seguindo agora. Agora são as partes inéditas. Aqui. A gente sobe aqui. Já vai equipar. Aqui vai usar a ponte. Exatamente. Sobe aqui. Já bora deixar o levitador equipado, que se não me engano eu vou usar ele agora. Vocês vão ver, ó. Exatamente. Não, levitador não. Esse cara vai me dar uma chave. Eu uso a bomba remota aqui, bem aqui, ó. Reposiciona. Eu fiquei pensando assim, ia ser muito difícil esse jogo, se quando você usasse a bomba remota e que se ela encostasse nas paradas, você morresse, mano. Não, se encostasse nas paradas, ela explodisse. Você tinha que passar certinho sem explodir. Nossa, ia ser muito difícil. Isso é complicadíssimo. Agora aqui, peraí. Ah, sim. Eu poderia ter pego um atalho ali, eu que vou passar por aqui, mas tanto faz. Deixa eu estourar mesmo, que é mais seguro, porque essa parte é perigosa. A gente vai equipar a chave, que eu vou usar o levitador para subir ali. Rulou. Bora. Subiu. Já vai ter um gole bem aqui. Eu vou estourar ele, porque eu tenho que usar o levitador. Eu preciso de tempo. Tá vendo? O levitador eu vou usar ali na frente. Pode ficar aqui no levitador seguro, ó. Nunca vai pegar você, ó. Nunca. Pronto, já estourei. Até dropou um itemzinho. Tem life aqui? Tem life. Tem um pote ainda. Caso... Rapaz, quase que eu uso a bomba sem querer, bicho. Eu ia morrer. Quase, mano. O dedo chegou, ó. Opa, tem um bicho bem ali, ó. Vou te matar esse cara. Eu acho mais seguro. Se eu conseguir, né? Se ele me ajudar, se colaborar, eu mato ele. O jogo é sacana, né, mano? Beleza, vambora. Mas colabora, joguinho. Colabora com nós, que é hoje. Esse jogo, ele está ficando maior que o Demon's Quest daqui a pouquinho, para zerar. Ô, louco. Como isso, bicho? É que pode. Hum, aqui é o esquema aí. Espera aí. Tem como usar a bombinha bem aqui, ó. Eu vou usar aqui para não arriscar. Essa bomba aqui. E não atinge o golem. Nem adianta você tentar. E outra coisa. Ele tenta ficar longe da parede. Espera ele afastar. Espera aí. Tem que esperar ele afastar. Porque aquele negócio. Porque se ele ficar colado com você na parede, ele explode. E o dano, você toma dano dele, ó. Nossa, essa parte é perigosíssima, mano. Espera aí. Deixa eu tomar esse dano aqui, cara. Tá vendo? Porque esse que é o meu perigo. O perigo que essa aranha pode me derrubar lá embaixo. É eu ter que voltar a fase inteira, mano. Aqui é pepino. Vai. É muito rápido esse aqui, cara. Mas é o finalzinho da fase ali. Então, muito perto do final já. Vai ter só mais uma, eu acho. Vamos matar esse cara, que eu não sou doido. Sou besta. Chega mais para cá. Porque caso eu tome um tiro, eu não caio. Nossa, ele colaborou bastante agora. O que é o esquema? Espera aí. Calma, espera. Espera o tempo, que é bem rápido agora. Se eu pular esse aqui, eu passei de fase. Pronto. Passei de fase. Yes. Bora. É agora que eu vou usar o exploit. Vocês vão ver, ó. Eu vou precisar passar um pedaço aqui. Eu espero acertar de primeira, porque esse exploit aqui é bem mais rápido, é bem mais fácil você conseguir acertar ele, assim. Entendeu? Porque é só um padrão. Aquele outro que eu fiz lá atrás, foi bem mais difícil, porque você tem que acertar o pixel perfect. O exploit. Pulou. Está vendo que tem um negócio ali com a arma montada? Pode ignorar, ó. E esse exploit que eu vou usar, ele literalmente que ele me leva para o fim da fase também, certinho. Ó, tá correndo de pressa, viu? É aquele que não dá chance dele virar a bola e te pegar. Aqui primeiro eu vou descer primeiro aqui. Eu vou tomar um dano, beleza, mas não faz mal não. Já é tipo um atalho também. Faz parte do Chapolin. É os movimentos calculados. Pegar aqui. Pronto. Peguei o elevador. Opa, vim para o lado errado. Vim para o lado errado. Beleza, valeu, Ju. Deixa eu mostrar como é que pega aqueles itens ali, que estão na parede, só para demonstrar mesmo. Eu nem preciso, na real, mas eu vou demonstrar. Ó, agora aquele esquema. Esse pulo aqui eu sempre erro ele, mano. Para pegar esse bem aqui, ó. Está vendo foguinho? Anda um para cá e desce, ó. Viu? Você vem descer na escala e tem os itens secretos aqui, ó. Demora um pouquinho, mas ele está indo lá. Ele alcança. Aí tem bomba, tem sangue e tem... Acho que é um explosivo. É? Ah, mas... É, são duas bombas e um HP. Eu nem preciso, na real, porque com o exploit que eu vou usar, eu vou cortar a fase inteira. Já era. Aí é o último exploit do jogo. Aí depois eu tenho que passar na moral. Só vai ter mais uma fase e depois é o chefe já. O último chefe é zero. Vamos aqui. Vamos subir. Aqui você vai subindo para a esquerda. Bem rápido. Porque o bichão já vai vir em cima, ó. Ó, está vendo? Beleza. Vamos estourar ele? Aqueles carinhas lá em cima que estão lá, é... E você pode matar eles. Você usa o levador. Você alcança eles. Mas como eu falei. Aí eles dão a chave, se eu não me engano. Com o exploit você não precisa de chave. Você já corta tudo já. E é muito arriscado ali em cima, cara. Pronto. Ele me deu a chave, esse cara aqui. É arriscadíssimo. E você matar aqueles caras ali em cima é muito difícil. Dificílimo. Mas agora voltar aqui que é pepino, cara. Voltar aqui que eu sempre morro às vezes. Tem que acertar o pulo aqui. Não posso errar, não. Isso, consegui. Beleza. E vai ter um bicho bem aqui, inclusive. Eu tenho que matar ele aqui, viu? Ó. Já começou bem, hein, crianças? Pera aí, porque eu acho que eu vou fazer um esquema. Ah, é? Pera aí, então. Pera aí que eu te pego agora. Agora eu pego ele, ó. Pronto. Já era. Você é meu. Acabou. E quis fazer graça comigo, né, palhaço? Eu te pego, mano. Te pego. Toma. Agora aqui a chave já está equipado. Deixa ela equipada mesmo nos trinques, ó. Dá um teco pra frente. Pula, apertou pra cima e pula. Viu? Tem um time, mano. O jogo é cheio de timezinho, assim. Você acertando mesmo. Estou chegando perto do exploit. Chegando perto do exploit. É agora. Agora aí mesmo. É. Pula. Nossa, beleza. Equipo elevador. Eu vou estourar essa pedra. Porque eu não quero arriscar, não. É. Exatamente agora, na próxima tela. É. É que essa pedra pode acabar me derrubando. Eu perco toda a minha aranha. Aqui, ó. É aqui mesmo, ó. Exatamente aqui, ó. Tem uma aranha aqui. Eu vou deixar essa aranha me... Eu vou deixar ela me pegar mesmo. Você vai vir pra esquerda e tem uma parede secreta, ó. Você pode ir pegando os índices, ó. Você vai andando, pegando. O que eu vou precisar fazer, ó. Meu Deus. Ah, droga. Pera aí. Primeiro eu tenho que matar esse cara. Beleza. Pera aí. Acho que foi... Acho que é daqui mesmo. Você vai abaixar, jogar a bomba. É. Vai abaixar, jogar a bomba, levantar e pular. Aí, viu? Consegui. Perfeito, ó. Pronto, aí, ó. Aí ele ativou a alavanca. Você vem do elevador. Pronto, passei de fase. Acabou esse inferno todo. Só faltou uma fase. Só é a última agora. E aí? E o glitch? E o que acharam do glitch, hein? É bom, hein? Tá jogando roubando? Pô, não vale, né? Não vale, não vale, não vale. Ah, vacilou. Agora essa última fase aqui, a parte mais difícil é o final dela. Que é muito inimigo pra você enfrentar. É muito. Tem uma galera, mano. Dificílimo ali. É, mas você vê que tem uma parte aí que é só você passar correndo no finalzinho mesmo. Passar no gás. Vai no tiro, ó. Você fica atirando, ó. Tranquilo aqui. Segurando o B. Tranquilassa. Vai ter que acertar o pulo, ó. Bem rápido. Foi. Tá vendo? É muito rápido. É questão, assim, de um segundo, você vai. Você pode subir, ó. Acho que ainda vai dar pra subir direto, ó. É, você pode até ignorar esse cara, ó. Ah, tomei. Seguro aqui é xarope. Ah, não, certo. Ele trava aqui, ó. Ele trava aqui na escada. Ó, espera a aranha. Pegou impulso, pulou. Pronto. Vai ter mais uma parte de paredão aqui de bichinho, ó. Tem que matar ele de novo, ó. Vai segurar, viu? Já era. Mesma coisa, ó. Posiciona. Pula. Beleza. Foi. Agora esse cara, eu tenho que matar ele. É pepino. Pepiníssimo, na real. Consegui. Ele vai me dar uma porrada. Peguei ele. Foi. Yes. Ah, droga. Tinha esse cara aqui, eu esqueci dele. É, esse cara, eu tenho que matar ele. Eu tenho que matar ele, que vai me dar uma chave. Eu tenho que matar ele. É fácil que eles queimam, ó. Vou e volto, ó. Tá vendo? É porque a porta fechou, eu fiquei preocupado. Agora é muito doido, cara. É só cair em linha reta, ó. Tá vendo? Ele agarrou. Agarrou. Vambora. Vai depressa. Ah, droga. Esqueci disso aqui. Tem que botar a chave aqui. Calma. Pula. Sobe aqui. Vai ter as aranhas aqui. Beleza. Ó. Out. Essa aranha aqui, essa aranha de cima é a mais chata, cara, eu acho, por assim. Você acaba atumando o dano dela fácil. Ah, aqui tem que, agora tem que ser rápido aqui agora. Vou tomar dano, quer ver? Não falei? Tô quase morrendo já, mano. Caralho. Vim pra cá, ó. Nossa, vou morrer com certeza. Nem como. Acho que vou morrer, porque o meu life tá muito baixo. Acho que essa parada aqui é life. Pera aí. Pera aí. É uma chave. Depois que eu tenho que pegar. Eu vou morrer com certeza. Eu tô com life muito baixo. Vacilei muito. Vacilei demais, mano. Isso sim. Pera aí. Eu tô sem life. Lascou legal aqui. Porque essa parte que agora é dificílima. Passar esse aqui sem morrer, tá vendo? É porque eu acabei tomando muito dano. Vacilei, mano. Mas vamos lá. Mais uma vez. Essa fase aqui na raiva é bem mais curta do que as outras, eu acho. Do último mundo, no caso. Consegui ignorar esse cara aqui logo? Acabei de falar que não ia pra tomar dano. Eu vou e tomo pancada, tá vendo? Caiu uma hora e 45 já de gravação, mano. Caiu, vai dar duas horas de gravação sem game. Pera. Pô, mas tá acertando um tiro só, mano. Que mentira. Pera. Foi. Beleza. É. Sai, já era aqui. Não, já era. Vou tomar. Já bem. Já bem. Nossa senhora. Por que ele rodou, velho? Tá doido? Era aquele mesmo esquema, ó. Impulso pulou. Beleza. Mais seguro. Mais safe. Calma. Esse cara aqui... É porque eu quero que ele... É porque esse cara que eu não gosto de arriscar pular pra cima dele, não. Porque ele dá um chute. Ele te dá um chute e te joga longe. Dá um knockback. Beleza. Esse cara já foi uma luta matar esse cara aqui, velho. Tem que ver como é que eu vou matar esse cara de novo agora. Isso que eu quero ver. Olha o espacinho que eu tenho aqui, mano. Que coisa absurda. Ah, acho que é só ficar colado com ele. É só ficar aqui, bem perto, que você mata ele bem rápido. Ah, vai. Dá nada, viu? E aí tem hora que falha. Pera. Não, meu Deus do céu. Nossa, achei que ia morrer, mano. Caralho, velho. Pera aí. Porque eu tenho que fazer aquele esquema agora. O cara tá bem aqui, lembra? É, não. Não preciso fazer isso aqui. Senão já era. Pronto. Agora de novo, ó. Cai. Minha reta. Desceu. Desceu. Vai depressa. Tem que abrir bem rápido essa porta. Pula, meu filho. É porque eu tomei muito dano naquela porta ali atrás. Aí me detonou, bicho. Aquela run que eu tava ali. Deixa eu esperar aqui. Essa areia é muito chata, velho. Porque eu tenho que descer rápido, porque a porta fecha lá embaixo. Eu sempre tomo dano dessa areia. Sempre, mano. Aí, agora eu consegui. Yes, consegui. Beleza. É por isso que eu preciso de muito life ali na frente. Vocês viram, né? Aqui tem que tomar dano mesmo. Não tem jeito. Porque eu tô usando um caminho alternativo. Eu tô adiantando meu lado aqui. Pula. Amei. Desceu abaixado. Tem hora que erra. Beleza. Você vai tentando mesmo. Vai tentando. Vai tentando que uma hora vai. Ah, viu? Agora foi. Beleza. Isso, cara. Detonei, bicho. Nossa, foi muito bem. Agora aqui tem um mega bugão aqui. Só você ficar na ponta. Nunca vai te acertar. Quer ver? Olha só. Tá vendo? Você pode ficar parado aqui que não te acerta nem a pau. Eu tenho que matar esse cara porque ele vai me dar um item. Ele vai me dar um... Eu acho que é a ponte. Alguma coisa assim. Que é a chave. É a parte da ponte. A chave tá aqui embaixo. Eu já tinha pegado a outra vez que eu morri. Tá bem aqui a chave. Você é de pressa, mano. Aí você abaixa. Tá vendo? Beleza. Pegou a chave. Espera. A parada vai embora. Foi. Agora aqui já é por cima já. Você pode ignorar o caminho de baixo aqui, na real. Pra cá, ó. Será que eu vou fazer? Eu tô pensando em fazer uma parada aqui, mas eu tô pensando em matar esses bullets aqui. Que são problemas pra mim. Pera aí. Tomei. Beleza. Eu sabia que ia tomar mesmo. Tá mal, não. Agora o outro já é, meu. Ah, podia dropar um lifezinho, né? É, mas tem que subir ele primeiro. Pera aí. Deixa eu matar esse cara primeiro porque eu vou ter que voltar aqui mesmo. Pera. Olha o ladrão. Olha o bandido e listo mofobics, né? Olha que mofobics, olha. Caralho, bicho. É ladrão. É bandido, hein? Caralho, é possível, cara. Ah, ladrão e listo mofobics. O jeito é na marra mesmo, né, filho? Vou subir aqui primeiro que eu tenho que pegar o... É porque eu tenho que pegar teu bruto. Mas agora é três tiros, tá vendo? É três tiros que mata agora. Como é que tá matando mais rápido? Tem que ver que primeiro que eu tenho que pegar o... Eu acho que é o Levitador ali, ó. Porque eu tô com a chave, ó. A chave eu uso aqui, ó. Olha lá, tem uns carinha aqui, ó. Esse que fala aqui, esse que vai me dar o item, ó. É o Levitador, ele me deu. Agora eu tô indo pra reta final da fase, já. Reta final é pepino com esse HP. Eu quero ver que eu quero ver... O que eu vou fazer com esse HP aqui? Mas tudo bem, bicho. Pepino. Aqui já troca pra ponte, ó. Aqui, ó. Vou usar a ponte aqui. Levitador você vai usar bem aqui, ó. Opa, já errei. É mais um teco pra frente aqui, ó. Ah, quase que eu tomo tiro. Eu sempre tomo tiro daquele cara. Ainda bem que ele tava virado pra trás. Agora essa parte aqui é pepino. Agora se prepara. Agora vai ter um monte de bicho, cara. Mas é a parte final, já. Vou até matar os caras, mano. Que eu não quero arriscar, não. Não vou sair correndo igual um doido, não. Meu HP tá muito baixo. E eu tô sem HP, tá vendo, ó. Agora vai ter mais dois goles aqui, se eu não me engano. Quer ver, ó. Ó. O que eu falei, tá vendo? Pepino, mano. Essa parte é pepino, bicho. Se eu faço o esquema aqui. Nossa, olha onde o bicho tava, velho. Na minha cola, mano. Pera aí. E que deixa eles afastar, mano. O que me assusta é aquela parte ali em cima, onde tem aqueles dois, tá vendo? Aquilo ali que me preocupa. Aquilo ali é aquela parte. Posso acabar morrendo ali. Isso que é a real. Pera. Tem que esperar o time pra me equipar a arma. Não. Faz isso não, jogo. Faz isso não, jogo. Porra. Agora vai. Você deu um milagre aqui, velho. Isso sim. Tá uma boa. Já era, velho. Tem nem como, mano. Tem nem como mais. Acabou. Acabou. Tá doido, bicho. É... 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 O bicho vem pra cá. É que também, cara. Se eu passasse essa parte, eu passasse ela de fase. Ah, velho. Tá de sacanagem. Repeti tudo de novo, mano. Chega. Cansa, velho. Na moral. Dá um... Desgasta. Vamos lá. Tem que zerar agora, bicho. É a última fase, mano. Sai fora. Beleza. Vamos lá. Pô, velho. É o finalzinho, mano. Tá doido, velho. Ah, meu Deus. Sai fora, mano. Sai fora daqui, velho. Para de roubar, bandido ilícito. Não dá um soco, não. Sai fora. Ladrão, velho. Eu não posso ficar perdendo muito life aqui, não, velho. Na fase, não. Porque aquela parte final é o princípio de sangue ali, velho. Aquela parte final é terrível. Beleza. Foi dois tiros aqui, tá bom. E fora que eu tenho que acertar os pulos, né? Sabe? Nossa, quase que eu tomo. Vai, sai fora daqui. Beleza, acertei. Porra, bicho. Tem hora que vai, tem hora que não. O que é isso? Espera. Ah, tomei. Beleza, mas não tem problema, não. Agora, nossa, mas o meu life também, pelo amor de Deus, já, hein? Tá pipindo aqui já o negócio. Cara, será que é life aquilo ali? Vou arriscar pra pegar aquele negócio onde tá aquela aranha, velho. Eu nunca fui ali, na real. Peraí, deixa eu arriscar ele ali, porque eu acho que eu tô achando que se for life, mano, vai me salvar. Isso é life mesmo, cara? Isso, cara. Eu vou guardar lá pra frente esse life aqui. Tô pensando em guardar ele lá pra frente. Eu nunca vim pra cá, na real. Eu sempre treinei dessa forma que eu tô jogando aqui. Ou seja, da forma errada, né? Da forma errada. É a forma mais perigosa que eu tô jogando aqui. Nem jeito. Da forma errada, criança. Calma. Eu duvido agora que eu passei esse aqui sem tomar dano dessa aranha de novo. Duvido, velho. Não falei, bicho? Eu sempre tomo dano pra essa droga dessa aranha. Pai, vou morrer aqui. Acho que vou ter que usar o negócio aqui. Já era. Vou usar o pote agora, mano. Nossa, perdi o life todo. Beleza. Eu queria guardar lá pra frente. Agora eu preciso manter esse sangue aqui. Tá pensando em pegar essa chave logo, velho? Acabar com isso logo? Porque no caso, depois eu já volto aqui mais seguro. Pronto. Vou pegar essa chave logo. Depois eu volto. Ah, não. Tá certo. Eu vou ter que voltar aqui depois. Vai sair. Porque eu tenho que abrir a porta de novo. Foi. Eu tinha conseguido matar esses carinhas aqui certinho, velho. Bem pra caramba. Quero ver agora eu fazer essa façanha de novo aqui. Olha, olha só, velho. Isso que me irrita, mano. Beleza. Foi um. Olha o meu life descendo, velho. Pô, me detonaram, mano. Sai fora, velho. E pelo menos aqui tem esse macetinho aqui, pelo menos. Isso aqui ajuda pra caramba. Desce aqui porque essa explosão pega em você e te detona também. Nossa, tem que matar aquele zoar tudo de novo, velho. Pelo amor de Deus, que demora. Velho, eu tenho que voltar aqui que eu tenho que apertar o botão ali da porta. Acabei esquecendo isso aqui, ó. Não adianta. Ia dar no mesmo. Perdi tempo, na real. Bora. Pô, tem que matar esses orcs agora. Bem, bem rápido. Não posso deixar eles vivos não aqui. Os de cima aqui. Se eu pego esse cara aqui já. Vou até já equipar esse aqui. Agora tem um outro bem aqui. Já vou matar ele de pressa, ó. Eu achei que eu consegui aplicar o esquema. Se não conseguir, eu quero abrir de outro jeito. Como é que ele é miserável, ó. Tchau. É, acabou o meu life. Agora eu só tenho esse life, mano. Acabou. Beleza. Tchau. E fica caindo esse monte de bomba aqui. Nem eu sei que pra nada, velho. Mó ruim. Podia dropar life os carinha. Mas é a última fase. Os caras tem que apelar, né? Corremos. É a última aqui já que eu quero. Bora. Pegou o elevador. Pronto. Eu tô chegando já onde eu tava, mais ou menos. Cheguei até bem mais rápido. Porque se você decora o caminho, vai bem rapidão. É, essa aqui realmente, essa aqui realmente, e que tá sendo uma das gameplays mais difíceis do canal, cara. Bem longa. Agora o carinha vai, beleza. Vira os costas. Vai, vai, vai. Isso, beleza. Agora é a parte final, agora. Isso, beleza. Tá na maior passeio do mundo agora, velho. Tá na maior passeio do mundo aqui agora. Na boa. Beleza, matei o primeiro. O que que é pepino agora, esse aqui? Pera. Deixa eu esperar eles afastar. É bem mais seguro. Eu que vacilei mesmo. Pera, eles afastam. Fica moleza você matar os caras também, ó. Afasta aí. Pronto. Agora esse aqui, cara. Eu tô com muito life. É a minha chance agora, mano. Pelo amor de Deus. Não! Dei mole equipar arma antes, cara. Eu não posso equipar arma. Porque ele sempre vai atirar em mim. Eu tenho que primeiro esquivar, ó. Tá vendo, ó. Viu? Sempre tem que fazer isso. Agora sim. Essa é a minha deixa. Eu tenho que tentar matar esse cara de pistola primeiro, sacou? Essa que é a minha meta aqui. Ah, se eu ver a chance também, eu atiro no gole também. Droga. Colabora, mano. Não. É seis tiros que ele dá. Eu tô querendo seis tiros. Meu Deus do céu. O que que eu fiz, velho? O que que eu fiz, mano? Quis arriscar ali. Me lasquei. Agora eu preciso equipar arma de novo. É, tá muito difícil, velho. Espera aí. Agora eu vou pegar ele. Yes. Pronto. Isso que eu queria. Deixa ele afastar. Deixa ele afastar. Senão ele vai explodir na minha cara e vai me detonar. Yes. Vambora. Vai ter uma parte aqui que dá pra passar correndo e pulando bem rápido, cara. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu ver se vai essa parte aqui. Ah, essa aqui tem que ser rápida. Vai. Isso. Pronto. Agora é a parte final. Essa parte que dá pra passar correndo e pulando bem doido. Vou tentar fazer isso aqui. Porque é bom que eu já poupo por bastante tempo. Deixa eu ser rápido. Olha o esquema. Vai embora. Vai. Isso. Consegui. O Hulk de primeira, mano. Último chefe, cara. Vambora. Saudações, Caio. Está na hora de você enfrentar Sarlacc. Se você falhar, o nosso povo nunca será livre. Se você conseguir, a paz retornará para tudo. Eu entendo. Eu não vou falhar. Isso vai fazer você mais forte ainda. Eu... Eu... Eu te desejo um... É... Não. Eu... Eu me despeço de você e boa sorte. É agora, meu irmão. Último chefe agora. Pelo menos o checkpoint é daqui. Caso eu fique morrendo muito nele, já vai começar toda vez daqui. Rapaz, duas horas de gravação. Pipino, mano. Vamos lá. Aí, ó. Até que enfim a gente se encontrou. Agora eu devo destruir você como eu destruí o seu pai fracote. Eu gastei toda a minha vida em me preparando para esse momento, demônio. Ok? E você não vai me pegar com a garra da baixa e como você fez com o meu pai. E você está prestes a testemunhar a verdadeira força. Eu vou destruir você e vou cuspir nos seus ossos, garoto. Eu acho que não. A hora para a vingança do meu pai chegou. O seu crânio será um ótimo troféu. E me deu o seu pior monstro. Ah, eu vou sim. E vai mesmo, que esse cara é pelão. Esse cara é pipino. Vacilei. Beleza. Comecei bem já. Droga, eu já vacilei legal. Não. Ô, bicho. Ele está pelando já, hein. Vai rolar. Isso, beleza. Se pegar esse esquema aqui, eu detono. Dá para detonar legal fazer isso aqui, ó. Ele fica fazendo a mesma coisa praticamente. Nossa. Ô, mentira, hein. Cola para frente. Não, tomei. Nossa, quase, velho. Mentira. Já era. Ah, ele está apelando muito. Eu vou morrer esse aqui, com certeza. Nem como. Eu queria pegar ele no esquema que tem aqui. Dá para fazer um esquema legal para caramba aqui. Agora eu tomei. Beleza. Ah, já era. Eu morri. Com certeza eu morri. Com certeza. Nem como. Life baixíssimo. Ah, se eu ficar perto da parede, ele me detona. Dá, não. Um milagre aqui agora. Tá boa. Mais um tiro. Matei. Ah, zerei. Zerei. Ah. Black Thorne para o canal. Black Thorne para o canal, bicho. Duas horas e duas de gravação. Pepino, mano. Yeah. Zerei Black Thorne, mano. Olha lá. Agora que o demônio foi derrotado, é que a pedra não existe mais e que não pode ser como uma ameaça para as pessoas de Androt. Olha lá que da hora. Olha essa cena que massa, pisando na cabeça do demônio. Caralho, muito massa, velho. Bem feito pra caramba. Olha lá. Como herdeiro do trono de Varus, Black Thorne foi declarado o líder de toda a nação Androt. No caso agora, basicamente ele virou o rei da parada lá agora. E nos anos seguintes, as forças remanescentes de Sallax foram destruídas como o rei Black Thorne. E Black Thorne é que ele foi respeitado pelos seus amigos e temido pelos seus inimigos. Ele mandou, ele mandou justamente e ele fez um... Exatamente. Que diz assim que ele sempre governou com honra agora. Governou com honra aí, ó. Zeradasso, mano. Tá aí, ó. Registro pro canal Black Thorne. Passei alto e perrengue na última fase. Mistrai o registro, pessoal. É isso aí, pessoal. E aí? O que acharam da gameplay da hora, hein? Essa é a gameplay de hoje, pessoal. Se vocês gostaram do que viram e não foram inscritos, se inscreve pra dar uma força, beleza? E aquele esquema que eu sempre falo. Se você se divertiu, pra mim já valeu bastante. E deixa o like no vídeo se gostou, beleza? Pra ajudar o engajamento. Esse foi pipindo fazer. Foi dificílimo. E compartilha com os amigos que gostam de games antigos e afins, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Esse foi massa, hein? Aí valeu a pena bastante hoje. Vamos lá.